Oi pessoal, hoje eu vou conversar aqui com o meu amigo Diego Neves, que começou recentemente um podcast animal, chama Quebelda Tech, e o episódio que me chamou muita atenção lá foi o episódio sobre o Ubuntu, liderança com o Ubuntu, é verdade, é um episódio super interessante, e vai sair de ponto de partida justamente esse tema, o Ubuntu, e eu acho que vai ser uma conversa fenomenal, então vamos lá? Sem comando Linux. Sem comando Linux, é o Ubuntu Filosofia aqui, vamos lá. E aí, Nércio, tu gravou um episódio de podcast, um tempo atrás, teu podcast, falando sobre Ubuntu, e aí tu puxou o assunto para o Ubuntu nas empresas e tal, mas o que é Ubuntu? Então, Ubuntu é uma forma de vivência, uma forma de se viver em comunidade, ou focado em pessoas. Só que como é que eu cheguei nesse caso, eu estou no porquê das coisas, na minha vida, na minha carreira, chegou um ponto que eu comecei a me questionar do porquê, sabe aquela maluquice com essa fumada que a gente faz, porque existia? Sim, todo mundo tem um momento desse mesmo. Então, o meu, cara, foi quando eu tinha saído do BH, fui pro Rio, e chegou no Rio, aquela quantidade de pessoas, daquela loucura toda, eu comecei a me questionar porquê que eu trabalhava tanto, porquê que eu fazia tudo aquilo, e pra quê que, pra quê? Entra naqueles conceitos existenciais de vida, né? Você vai ficando velho, você vai ficando se questionando nisso. E eu comecei a entrar em filosofia, comecei a ler mais sobre filosofia, então deixei os livros de guerras, cavaleiros do lado, fui ler sobre filosofia, só que eu gosto muito da filosofia africana, porque tem umas coisas também fora da casinha, que é, cara, existia alguma coisa antes, né? Como se eu pegar na época do descobrimento e tal, querendo ou não, o povo, se o Brasil for o maior traficante de escravo, enfim, em nossas histórias assim, só que a gente falava de missões, né, que era aquela opressão da igreja católica, né, o Portugal, aí cada um defende, o que é certo, o que é errado, então missões era a opressão da igreja em cima do povo que existia aqui, né, do índios como africano. Aí eu comecei a pensar, cara, mas o que que tinha nesse povo, que foi convertido, que teria que pensar de uma maneira diferente? E aí eu comecei a ver essa questão de filosofias africanas, cheguei num cara, me deu uma voz com a dela e fui entender a vida do cara. Olha que doideira, né? Começou comigo, deu uma volta, Brasil contém. Cara, eu percebi o quanto era rico a forma que eles viviam lá. Então, um país extremamente pobre, porque lá eles tiveram, de novo, né, teve as missões lá, né, alguém lá ou previu os caras num país riquíssimo, enfim, os maiores reis. Eram africanos, né, outras histórias também. Mas como que esse povo é do jeito que é hoje, vivendo na miséria que vive, sabe? E chegou um ponto de eu ver uma história, se eu não me engano, eu não lembro de que que era, não sei se é o nosso nome, era aquele bispo que a gente trouxe lá. Desmond Tutu? Isso, que ele falava o seguinte, cara, era um circo, era por causa dos dois, ele falava que você não precisava, você é um viajante, você tá passando por aquelas aldeias, das trilhas africanas, as trilhas cubais ali, você não precisava de água, o cara já te dava, ele sabia que você estava com você, ele não precisava levantar a mão. O próprio, a aldeia... Senso de empatia, rodástico. Te dava isso. Só que o que que levava esse povo a pensar na pessoa que tá ali? Olha só, não é, não importa se essa pessoa é rica ou pobre, ela é uma narita passando por lá. Então você dava comida e água, de beber e comer. Aí cheguei nessa filosofia, que era maravilhosa do tipo, as pessoas vivem hoje em prol de algo maior, em prol da comunidade como um todo. e a gente perdeu isso muito depois do tempo, né? A gente foi largando, a gente foi ficando cada vez mais individualista, né? Mas pensando só no eu, tem gente que pensa muito em grana ou adquirir bens materiais, enfim. E aí você vê lá, o Atã, o Alistópolis falando tudo isso, enfim. Mas... E aí cheguei no mundo, né? Porque mesmo as pessoas lá, vivendo do jeito que vivem, conseguem pensar no próximo. Eu acho que é até bíblico, né? Quem afiava pouco, afiava muito. É a mesma coisa, cara. E aí... Tem até um discurso lá no entelo do Mandela, do Barack Obama, falando do quão importante era esse cara. E aí eu fui conhecer a história do Nelson Mandela e porque ele disse um mundo doido aí. Então o cara, com toda a... Ele poderia ser um cara migrativo, poderia ser um cara muito... Agora é minha vez, agora é meu povo. Tinha aquela minoria, vivendo na África do Sul, cara. Ele poderia escorraçar de lá. Porque a grande maioria era do povo público. Então ele podia chegar no povo de lá, cara. Pô, sai daqui. Meu povo que manda gotas, oprimiram a gente um monte e mataram ali. E ele não fez isso. Pelo contrário, ele foi inclusivo. Ele entendeu a dor do próximo e voltou pra dentro. E olha como é que conecta o que a gente fala hoje em dia de inclusão, equidade, enfim. Então o cara foi lá. Ele tinha todo o poder ou toda... Não, poder não. Mas ele tinha a possibilidade de devolver na mesma moeda as coisas. Ele não devolveu. Ele simplesmente abraçou, entendeu e foi. Mas pra ele entender, ele teve que estudar o outro lado. Ele teve que entender o porquê das coisas do outro lado. Então ele falava a língua dos caras e ele foi aprendendo. Ele quis aprender. Então, olha que louco. Então ele, por aquela filosofia que foi ensinado pelo pai. O pai não, acho que foi o líder da tribo que ele morou quando era pequeno. E ensinou isso pra ele. E ele, de alguma forma, resgatou isso. Então ele mudou, inclusive, o jeito de ser dele, né? Porque ele era um cara revoltado na época. Então, por essa filosofia, quando ele foi preso, ele ficou 20 anos estudando. E acabou botando em prática que ele virou líder do país. Então, eu fiquei apaixonado pela filosofia. Porque, cara, é muito lindo assim, né? Você viver em prol de algo maior que são pessoas. Então, é fora de religião. Você vê Jesus falando isso lá em Águia. O amor, a felicidade do outro. Eu fico feliz com a felicidade do outro. Jesus fala muito isso. Mas, cara, vamos ser bem transparentes aqui. Eu preciso ir na igreja pra poder entender isso aí, né? Ou ter um contato religioso com o cristianismo, enfim. Nem toda pessoa tem essa pegada. Mas você vê de um outro lugar falando isso, sabe? E aí, voltando lá na história do Brasil, é muito ligado às histórias, né? As missões que a gente acabou de falar. As missões de um praudinho de escravos aqui. Uhum. Com essa mesma filosofia de eu vivo em prol de um outro. e a águia que se mistura. Então, eles falavam ao mesmo tempo, né? Olha que doideira, assim, né? E as pessoas não se conversavam, pelo contrário. Uma oprimia a outra, né? Uhum. E aí, quando tu oprime o outro, na verdade, você vai totalmente contra a ideia do Ubuntu, que é enxergar a humanidade no outro. Que é ver o outro como um igual. Um igual. Um igual. Independente da origem, de onde que veio. Um igual. Somos todos. E por que que eu trouxe isso pro mundo corporativo? Se nós, como líderes, né? Eu e você somos um. As pessoas olharem a gente, alguém que pensa no outro e aí, cara, a gente tá aqui e somos só mais um. É porque talvez eu tenho um pouco mais de estrada. Talvez eu tenha um pouco... O tempo que eu estou aqui é mais, mas a gente entende que temos que trazer outras pessoas. E as ações que a gente toma refletem um álbum muito maior. A gente reflete no entorno, né? Então, imagina todo líder, se vê ele como for, pensando assim. Pensando que, cara, você tem o poder, igual o Nelson Mandela teve, de poder ajudar o outro ou não, e poder morrer no conteúdo ou não. Se eu não me lembro, tem até uma empresa que faz isso, né? Tipo, líderes usando o mundo como filosofia. Eu não lembro agora. Mas tem muito isso. Tipo, como é que nós, líderes, conseguimos liderar pessoas com esse pensamento? De novo, a gente tá falando esse ano, em 23, sobre ESG, que é Governamento Social, Environment, que é o ambiente social, e Governança, o governo, né? É uma coisa assim. O que é isso? Tudo que envolve comunidade. Se eu trato o meio ambiente, as outras pessoas... É um retorno a valorizar a comunidade acima do indivíduo. Viu? Ambiente, social, tudo mesmo. Como é que a gente valoriza as pessoas? Como é que a gente trata o social, a comunidade, e como é que eu trato o meio ambiente. O meio ambiente é como eu moro. Porque não é só meu, mas as outras pessoas. Então, tudo igual a esse tipo de filosofia. Então, é a base, né? Estamos falando do negócio lá de, sei lá, sabe se onde vai dar a solução. Estamos falando de lá atrás, né? Dizem que o Bunta é uma filosofia e também é uma ética, que é uma forma de viver, né? Sim. Que é antiga. Tipo, pelo menos uns dois mil anos no mínimo. Sim. Né? E... O Bunta, a palavra em si, né? O termo, né? É... Deduzido de ser alguma coisa parecida com a humanidade para com os outros. Né? O Bunta, né? O Bunta, ele quebra em duas, né? Como? Porque são duas palavras, né? Acho que o Bunta tem um bom significado. É... E daí... Ou eu sou porque nós somos. Né? E aí... Entra um pouco... Tu comentou antes de... Não tem tanto sentido religioso, né? Mas... Na África, o... Talvez a conotação é um pouquinho diferente pra quem... Pra quem vive lá. Porque eles... Falou eles muito a ancestralidade. Né? E aí quando diz assim... É... Eu sou porque nós somos. Tem... Acho que tem muito a ver com... As nossas origens. De enxergar que todos nós... Viemos... Né? Na verdade a gente deve a nossa existência a quem vinha antes. E... Que tem toda uma história e aí... É... Buscar entender ou... É... Tem essa pegada, né? Aquele que... Aquele que não conhece a sua história tem a repetida. Tem um negócio assim, né? Tem até bem nessa pegada. Se eu sei de onde eu vim... Eu sei de onde eu posso chegar. Eu sei de onde eu posso alcançar. Tem gente que é desobjetivo. Que ultrapassa algumas barreiras. Sempre tem. Galera... Mas é importante que as coisas moverem pra frente, né? Sempre, né? Você sabe até onde o cara chegou e sabe até onde o cara vai. Então é que você não sabe onde é o que você vai. Você vai e... Só vai. Por isso que eu falo que as vezes tem gente que é disruptiva nesse ponto. Então o cara... Avança mais. Eu pego mais pra minha vida, assim. Se eu pegar o meu pai e a mãe... Eles chegaram até um ponto. Tanto de conhecimento... Tanto de... Competências... De vivência... Mas eles viveram um túmulo também. É muito sacana a minha parte... Tentar cobrar eles algo que... Cara, eles viveram em outra realidade, né? Eu vivo em outra. E sair fora de alguma realidade que você... De crescimento também não é um negócio tão fácil, né? Que o meio transforma também. É o que eu acredito. Sim. O meio onde você vive... Te ajuda a mudar. Não é que ele te malta, mas ele te contribui. Contribui com teu... Com a tua vivência, né? E tu acha que... No caso... Fala de relações familiares, né? Geralmente tem muito conflito geracional, né? A gente com os nossos pais, com os nossos avós... E tem essa... Esse abismo que vai aumentando... Antigamente as pessoas eram, sei lá... Ensinadas a respeitar os seus avós. E hoje... Se é capaz de desdenhar os seus avós, né? É verdade. Porque... Não... Sei lá... Estão desconectados... Cara... Desconectados é uma parada. E assim, ó... É... Já viu quando você tava ficando... Eu falo que eu tô ficando velho também... Você não muda mais? Sabe? Apesar que tem uns livros falando que você muda, ó... Pode mudar sim. Tem aquele mindset de alguma coisa. Fala que você muda. Pode ser algo... Sabe? Teoricamente, pela vida toda, né? Mas a gente começa a se agarrar... Você começa a agarrar em princípios... E coisas que você acredita. Então, por isso que... E família vai ter treta. Vai ter, cara. O mais jovem sempre sabe mais do que o... O cara anterior, né? Sempre tem esses... Se eu era assim também, depois aprende que não é bem assim. Calma. Calma. Tem uma escola da vida aí. E vale muito, né? Vale muito. Mas família tem essas coisas, né, cara? E um mundo é bem isso também, né? Família. Você falou da ética, né? Cara... Ética, na verdade, é um compromisso que a gente tem com a sociedade, né? Quando eu quebro o compromisso, eu sou um antiético. Uhum. Ou uma família. Enfim. Ou ter um meio, né? Se a gente olhar dessa forma... Um mundo pode ser uma ferramenta também pra curar muitas famílias, imagino, né? Sim. E aí... Mas aí cabe o cara que ele aceitar também, né? Enfim, é só falar, né? Será que o cara... É, mas colocar o ego de lado, né? E ser humilde e tentar entender a diferença de se colocar no... Talvez no lugar dos pais, a família... Eu acho que aí também é a sacada do ser humano. Como é que eu coloco ele, igual, com mais certezas que eu tenho do lado? O copo meu cheiro de vazio e tal, né? Cara, deixa eu entender... E aí, de novo, né? Vou colocar o nome dela ali. Deixa eu entender o que que essa turma... Foi inglesa, né? Sim. Sim, inglesa. Tá tudo inglesa que veio... O que que eles não querem, né? Larga o osso aqui, né? O que eles querem estar no poder sempre? E aí você vê que os caras queriam se livrar da Inglaterra... Queriam tirar lá, igual a gente fez com Portugal... E o medo é... Agora esses caras vão mandar a gente. É grande o meu dia? Não, vamos deixar não. Então... O cara... O cara quis aprender o porquê, né? Então ainda é isso, cara. Você tem que entender algumas coisas. A vida... Eu vejo muito isso lá. Meu pai e minha mãe viveram em outra realidade, assim. Cara, eu tinha internet, cara. A informação não chega do jeito que chega pra mim. Eu também não sei como é que vai chegar pro meu filho aqui, né? Meu menor lá de sete anos. Cara, ele não sabe... Tá aprendendo a ler e escrever. Ele joga jogo em inglês. Uhum. Como que ele joga jogo em inglês? Como é que ele entra e sabe que movimentar e ele sabe fazer as falhas? Eu não ensinei pra ele. Porque a informação hoje tá mais nova. Talvez alguma certeza do papai e da mãe... Do meu pai e da minha mãe... Os velhos me matam de... Tá com outra cabeça. Eu tô com outra. Uhum. Meus filhos vão entrar com outra. Talvez tenham os atletas. Sim. E pode ser uma ferramenta pra eles no futuro também. Enfim, enfim. Eu tento pregar lá em casa. Usar esse gap, né? Eu tento pregar. Vamos ver se... Vamos ver se cora, né? Vamos ver se eles aceitam, né? A primeira coisa que eles me acham uns viajados e tal. Meu, é muito doido, né? Meu pai não sei o que ele faz ali. Ele lê essas coisas malucas aí e depois ele deixa falar alguma coisa pra mim. Só quero mexer no telefone. É. Voltando ali pra situação ali na África do Sul, né? Na Sumandela. Que a gente tava comentando... Cara, eles passaram por décadas, né? De opressão, de segregação racial e tal. Eles tinham a opção de ter ódio, né? Pelos opressores, né? E a direção que eles foram é o oposto, né? Que é entender e aí tentar imaginar. Beleza, mas se eu fosse uma pessoa que foi criada do outro lado, né? Com aqueles benefícios, com outras crenças. Será que eu também não ia aceitar aqueles benefícios? Eu ia recusar, sabe? E dificilmente alguém... Talvez na situação de privilégio é normal. A gente queria ser aproveitado o que tem de bom na situação, né? E aí esse entendimento acaba fazendo com que... Pô, em vez de guerrear, vamos procurar uma solução diplomática, uma solução de amor, né? Sim. E quebrar esse ciclo do óleo, cara, é um negócio muito difícil. Um negócio muito complicado, sabe? Porque é um ciclo, esse treco. E é sempre um, eu acho. Alguém tem que tomar iniciativa, mas é... Alguém que vai deixar... Você acabou de falar, né? Deixar o ego do lado. Eu acho que nem foi ego ainda. O cara realmente... Tirar alguma certeza que ele tem. Pra ele poder abraçar e ele... Fiar o tiro lá e sair igual a eles faziam, né? Ele ter um maior conhecimento e entender que, cara... Podemos escolher mais coisas disso aqui. Se pegar aquele... Tem um filme lá, né? Indictos, né? Uhum. O Huggy. Sim. Em torno do Huggy. Quando os caras... Pegam o filme... É o que o filme não mostra, né? Mas você vê alguns documentários, tem no YouTube... Tem uma parte ali que dá o repórter filmando o negro e o branco. Todos os dois africanas, todos os dois, África do Sul, todos os dois ali. Um cara tava passando o negro, o branco passando o negro. E aí o negro falou assim... É a primeira vez que eu abracei o branco. E o branco falou... É a primeira vez que eu abracei o negro. Olha que doente. Aquele filme conta isso e olha o que aconteceu com essa queda do segundo óleo que a gente tá falando. Os caras não se abraçavam. Eles não falavam. Com a queda desse óleo, partiu lá da liderança do Mandela, da liderança do Batu... Não só dele, né? Mas ele era o cabeçalame. Claro que ele tinha um time inteiro ali que trabalhava com ele. Com essa quebra do óleo, ele conseguiu juntar as duas nações. Falei, cara... Na minha cabeça, isso sonhou. Foi esses dias, mano. Não estamos falando aqui de mil anos. Não estamos, cara. A coisa que tá bem viva. É aqui, mano. Aqui, tá perto. Então... Agora... Eu acho muito agora. É muito cedo. Você não vê duas pessoas do mesmo país que não se conversam. E essa quebra de círculo do óleo aconteceu isso. E aí... Puxando nosso papo pra trenta... Você não amontou, né? Tem que estar seguido de trenta. O que a gente viveu nos últimos anos de governo, de lado esquerdo e lado à direita... Eu assustei muito com isso, assim. Aconteceu isso, cara. A proposta de não conseguir enxergar o... Se você é novo, você é bolsonarista... E olha só, cara. A gente inventou um termo novo. Petista e bolsonarista. Que é diminuir o outro também, né? Não é? Olha o quão grave é isso. Olha o que... Eu não sei se as pessoas perceberam essa coisa. Que é assim... Ah, mas eu sei o quê. Cara... Presta atenção aí na coisa que tá acontecendo. Bolsonarista e petista. Ah, você é Luísa. Eu não tô falando aqui quem é certo, quem é errado. Eu caguei também. Tô falando na questão de humanidade. Que a gente tá falando de vivência de um país. De uma ração do tamanho da nossa. E não consegui enxergar o outro como... Cara... Ou enxergar o outro como menor. Olha que loucura. Olha que loucura. E daqui a pouco, hein? Cara... E é conhecido de todos. Primeira eleição lá do senhor Bolsonaro lá atrás. Brigas de famílias. As pessoas vão se falando. Porque um ia votar em um e o outro ia votar em outro. Você vota não sei o quê. Quanto tempo você passou já? Quatro anos? E continuou. E continuamos. E aí, cara? Vamos continuar com esse negócio aí? E aí sumiu? E... Vamos traçar um muro aqui, né? Eu vi lá um memezinho lá da turma lá mais... Mais exaltada, né? Vamos botar um muro lá... Uma leste ali, não sei o quê. Cara, olha como é que as pessoas estão pensando, cara. Olha que maluquice, assim. Então, galera, né? Vamos começar a olhar isso com mais caminho. Cara, qual que é o seu senso de comunidade? Cara, você tá doido, sabe? Pô, a gente viu aí que esse negócio de muro dá ruim, né? O negócio de muro é uma união soviética, né? Esse negócio de muro... Eu tenho exemplos, né? Acho que alguém mostrou que muro não é um negócio. Só que... Esse ciclo do ódio é que me assusta. Me assusta muito. E que a gente não tá conseguindo quebrar, né, cara? E esse negócio só cria... Só tá criando... Sendo alimentado, sabe? Só vai alimentar. E as pessoas estão perdendo o medo de falar as leis em rede social, sabe? Vamos construir um muro no Odeste. A pessoa grava um story e bota no Instagram, sabe? E aí depende que... E já empata depois, né? Sim, cara. O que que tem de comentarista de futebol que de repente virou ativista político? Mano do céu! É assim... Isso eu assusto. Isso eu tenho medo. Tenho medo porque... Eu acho que eu não vou estar aqui. Quando eu... Quando eu tiver virado, eu acho que eu já parti. Eu acho, tá? Não sei, acho que eu... Pensando médio e longo prazo aqui, eu acho que eu não vou estar aqui. Mas se a gente não tratar essas coisas agora, como é que vai ser o futuro disso aí? Sabe? Será que eu vou ter que ter um lobo, né? O Samandela de um lobo pra quebrar o ciclo do ódio? Eu acho que não precisa chegar nesse ponto. Não, ele já ia, né? Vamos antes aqui. O... Um conceito do mundo é que quando você desumaniza o outro, teoricamente você tá fazendo mal a si mesmo no momento. Então você se desumaniza no processo. Né? Você diminui o outro. Nesse cenário que a gente tem aqui, comunismo, bolsonarismo ali. Cara, tem o ódio pelo outro, automaticamente eu me prejudico junto no processo. E todo mundo perde. Todo mundo perde a democracia. Cara, como que tem democracia sem conversa, sem diálogo, né? E nossa família. Cara, talvez se a gente consegue começar resolvendo o problema dentro da família. E depois ele vai pra fora. E depois ele vai pra fora. Cara, é isso aí, mano. É isso aí. Um amigo nacional do Lucio que trabalha com a gente, ele fala que... Como é que era? Sociedade fraca? Não. Sociedade forte? Alguma coisa assim. Do ciclo. Tá vendo? Um sobrepondo o outro no ciclo. Esse é fraco, vem um cara forte. Vem um fraco, vem um cara forte. E aí a gente tava conversando no almoço, ele questionando, será que a gente tá vivendo uma sociedade fraca? Que qualquer tipo de discussão política vira o que vira? As pessoas podem agredir o outro. Só porque ela nasceu no outro estado, ele se dá o direito, ou ele se sente, a liberdade de agredir. E mesmo é que ir lá e ser preconceituoso. Será que a gente tá vivendo essa sociedade fraca nesse ponto? Que as pessoas não conseguirem pensar nisso? Nesse senso de comunidade, senso de violência que o mundo fala, né? Que você tem que ter? Será que estão vivendo isso? Por isso que eu falei, eu me assusto muito. Porque, pra mim, eu não falava sobre isso. A gente não falava sobre isso. Vem lá na classe. Tá me falando. A gente não falava disso. Cara, o plano real, rapaz, é o que eu me lembro aqui, de infância. O plano real. Copa de 94. Eu lembro disso. Cara, a gente não queria comprar as coisas direito, sabe? Não melhorar a economia. E, hoje, a gente tá falando de um lado, é bom, outro padrão. Cara, tá doido, sabe? E brigando, não o aspecto político, mas de pessoa, tá? Pessoa, pessoa. Eu não falo com amigos meus, amigos meus, de coração, assim, que eu gosto. Ah, eu não falo com gente que votou antigo. Eu falo, cara, calma. Relaxa. Por quê? Já perguntou. Não, não tem conversa. Tá vendo? Tá começando a acabar o diálogo. Tá começando a acabar a coisa do... da comunidade. E isso, parece que vai ficar na frente, que vai com outros princípios. Que eu gosto, né? Que eu sinto o livro almoço. E a sociedade vai parar onde? Sabe? com isso aí. Isso. E... No... Na África do Sul, voltando ali, né? Com... Depois da reconstituição, né? Depois... A sociedade, o mundo meio que é um... Permeia o processo democrático, né? Então, quando tem debate, todo mundo tem tempo igual, de discutir, que é ó... Tenta se chegar num consenso, né? Que eu... E aí a discussão vai até chegar num consenso, né? Que é realmente... Eu acho que eu... Como democracia, me parece que é o... Deveria ser o... O normal. E que se quer tempo de conversa, se não tentar calar o outro ainda, né? E... E... Todo discurso já tá aqui. É... Já viu... Já tentou assistir alguma coisa nossa de treinário aqui? Já tentou? Hoje em dia? Hoje em dia? Já é uma... É uma... É uma loquice, cara. É uma loquice, cara. A vergonha é ler, às vezes, de assistir. Porque... Debater ideia é o que menos acontece lá. Não consegue, cara. Os caras não têm... Aí puxando o ponto pra nossa área, né? Os caras não têm uma carreira. Um número pra trabalhar. Os caras não discutem nisso, sabe? Uma entidade de pobreza... Não discute, cara. Não tem que indicador a gente vai... Como que a gente vai medir resultado? É isso, cara. Não há... Ações pra atingir o número que vai mudar. Não, cara. Não é isso. É você buscar benefício próprio... É isso, cara. É loucura, assim. Eu tentei ver algum, mas vai dar tempo. Eu quero saber como estou sendo representado, né? Vamos usar aqui o termo bonito lá. Cara, ninguém me representa. É loucura, assim. Os caras não querem resolver as coisas, assim. E quando você vê uma sessão que é sempre aquela... Aqueles... É uma sessão um pouco mais... Ou menor, né? Eles juntam grupos pra poder discutir alguma coisa, né? Esses até que é um pouco melhor. Quando eles se juntam numa comissãozinha pra resolver alguma coisa. Só que essa comissãozinha é algo mega importante. Não é importante. Só que eles estão em menor pessoas. Uhum. São sempre os mesmos? São sempre os mesmos. Discutem as coisas. Sempre os mesmos, pessoal. E... Você consegue escutar durante uma hora. Depois disso, cara. Vira... Bagunça. Bom. Você não consegue. Porque os caras se perdem. Então, eles não têm realmente... O que falta pra gente é liderança, assim. E a gente forma líderes meninos. E votamos em líderes meninos. A gente não enxerga essa medida. Aí talvez seja a questão da instrução. Eu acho que a gente passou do ponto de ter pessoas bacanas. A quantidade de formação que a gente tem. Não. A gente deveria saber. A gente deveria acompanhar. A gente deveria comprar. A gente... Volta nessa... A gente tem um... Um gap. Eu vi um... Um documentário sobre isso. Tem um gap direcional na política. Que se tu for ver, assim. Tem... Uma grande parte dos políticos são... Cinquenta... Cinquenta anos de idade pra cima. E aí teve um... Tipo, umas duas décadas que ninguém... Tava todo mundo cansado de política. E nenhum jovem queria entrar pra política. Sim. E agora talvez... Talvez por conta da internet e tal. E as coisas estão invisíveis. O pessoal mais novo... Insatisfeito. Tá começando a entrar na política. É isso, cara. Né? E aí... Talvez você tá precisando de mais gente, assim. Insatisfeito. Começar a entrar lá. E... E tentar combater um pouco esse... Sabe? É, mas aí... Essa questão aí. Não, não. Falando de velho política. Mas... Vem com a cabeça nova. Sim, sim. Não é removada aí. Assim... Eu acredito que não vá. Então pensa melhoria. Tenta fazer o certo. Não vai mexer o ponteiro. Porque tem uns dinossauro lá que... Manda, eles mandam aqui. Os caras que usam o poder das coisas. Então... Eu acho que não vai ter muita mudança. Desde que a piranga de... Onde, né? Desde que as pessoas comecem a... Essa turma que tá entrando com a cabeça nova. Assuma posições de relevância. Sabe? Consigam mexer o ponteiro. Assim... Porque do jeito que tá difícil, cara. Difícil. E você vê o cara lá, trinta anos. Quarenta. E não se faz nada. E o cara tá lá. Quarenta anos, cara. E... E é isso. Acumulando benefício. E ele volta. E ele volta e tal. Mas o que você mexeu? Qual que é o número que você mexeu? Sabe? Saneamento básico, cara. A gente ainda tem. Que a gente não tem. Tem um lugar que a gente não tem. A gente não tem. E ainda tá retrocedendo em algumas situações. Cara... E um monte de indicadores. E aí? Quem coloca isso aí no... Um nome, né? Porque se a gente for pagar essa etapa privada... Cara, o gênero aqui é cobrado. O diretor é cobrado. Chega no dono. O dono vai... Aí vão falar de ditadura, mas não chegar nesse ponto não. Mas... Cara, e aí? Quem lá que vai ele? Será que os caras vão ter... Se tivesse esse número, essa coisa... Divulgar essa etapa. Todo mundo, cara. Aqui, ó. A quantidade aqui. Código que a gente reduziu. Eles tentam fazer isso. Tentam. Mas é muito fraco, assim. Muito fraco. Os caras não conseguem... Olhar os gastos dele. Os caras não... Tem aquele site de ranking político. Conhece esse? Sim, já vi. É um dos caras... De... Ele tem que ir e dar uma nota, né? Então, se aquele projeto de lei... Ele votou contra ou a favor. Gera uma nota. Se formou ou ruim. Enfim. Ele dá uma classificada. Ele vai inquinando os caras. Cara, já ouviu os caras que... Vem inquinando lá? É sempre o mesmo. Sempre o mesmo. E a velha arada... Vou chamar de velha arada, mas não de... Eu não tenho que estar mais tempo lá. Macaco velho da política. A turma que tá lá... Tá lá embaixo e não sai. Tá lá. Não, não, não. Os caras têm que sair um momento ainda. Não sei. Porque a solução, eu acho, é... Eu vou falando das coisas. A solução é ter pessoas legais. Pessoas bacanas. Gente que consegue fazer coisas direitas. Que tão... Que se importam com... Com a comunidade. Com o resultado. Com o resultado. Com o resultado. Com o resultado. E pessoas preparadas também, tá? E assim. Uhum. Eu fico vendo meus livros. Abaixo assim. Eu vejo que a única coisa que... Que consegue pôr a pessoa lá é o tempo. Vou te dar um exemplo. Depois que a gente se mudou para o menal, meus filhos estudam em escola pública aqui. Eu fui numa reunião com pais. Eu não vou falar uma escola com... Eu fui numa reunião com pais. E eu fui ouvir o diretor falando. Cara... O diretor falando. Dava para ver... O grande despreparo de gerir uma escola. Ele pode ser um ótimo professor. Maravilhoso. Não sei. E eu acho que ele é. Porque se ele está há vinte e poucos anos na escola lá que ele falou. Ele deve ser um ótimo cara, né? Deve amar o que faz, né? Porque a pessoa trabalha há vinte e poucos anos. Dando aula e ensinando. Aqui ele gosta, né? Então, o pessoal acha que o cara recebe também. O cara deve amar aquilo ali. Só que ele é muito ruim pro diretor, cara. Ele é muito ruim. Ele não conseguiu... Assim, ele contando umas coisas... Que aí o coração foi explodindo, assim, né? Cara, é um circo. Ele não pensa. Blumenau faz muito calor. Pra quem não é de Blumenau. Aqui é quente. Muito quente. Abafado. Qual que é a solução? Eu não pôr ar condicionado em todas as salas de aula. Beleza? É. O que que ele não fez? Ele não fez o princípio básico de gerenciamento de projeto. Viabilidade. Eu posso pôr ar condicionado em todas as salas? Eu tenho capacidade elétrica. Qual que é a minha conta de luz que vai vir depois? Uhum. O que que ele fez? Ele botou ar em todas as salas? Quando eu ligo ar, a sala de energia caiu. Caiu de um torno. Isso. É. Entendeu? Entendi. O cara, ele não foi preparado, cara, pra assumir uma escola, cara. Ele não foi preparado. Ele é um professor das antigas. Tá lá há muito tempo. Se inscreveu pra ser diretor. Não sei qual que era a gestão antiga. Talvez ele tava desgostoso com a gestão antiga. Se inscreveu, ganhou e hoje ele é o líder da escola. O cara, ele não consegue fazer viabilidade do projeto. Enfim, é um ar condicionado. Nessa mesma reunião, foi apresentado pra gente a sala de robótica. Cara, ideia maravilhosa. Ele não só nas tecnologias. Certo? Se o cara tá falando pra mim, sala de robótica, eu acho que eu entendo alguma coisinha disso aí. E a primeira coisa que discutiram lá foi, não veio todas as pilhas. Cara, vamos lá. Eu tenho um recurso escasso. Beleza? Pilha, calma. Pilha, calma, cara. E rápido. Se eu vou construir, vamos lá, um robô que seja. Eu preciso de pilha pra fazer o bicho andar. E eu tenho mais de 300 alunos na escola. Eu vou pra pilha. É, pilha tá caindo, mano. Eu vou pra pilha. Não é uma solução, né? Bateria recarregável. Bateria recarregável. Obrigado. Eu compro plaquinha solar. E eu utilizo aquilo pra pílio, pra todo mundo. Sabe? Já ensina a galera sobre ambiente. Sabe? Já prepara a pessoa pro futuro. A gente tá falando de carga elétrica aqui, cara. Olha lá, meus queridos Alomansky lá. Bombando lá. Por que eu não posso já ensinar isso aqui nas escolas, sabe? Olha, vamos construir um robô movido pra deixar o solar aqui. Olha o quanto que eu posso ensinar pra criança sobre... Voltagem, sei lá, eletricidade. Sol, enfim. Olha o nível do negócio. Dá pra fazer um... Atividades multidisciplinares muito ricas, né? É tudo guia, cara. Eu tô preso no passado, sabe? E aí, o que eu chego nesse assunto? Política é igual, cara. É igual. Estão lá tomando decisão sem... Olhar pra frente, sabe? Nem saber. Sabe? Qual o impacto que eu causo em tudo isso aqui? Sabe? Por isso que eu falo pra mim. Muitas lideranças são mal preparadas. E aí, cabe eu, como pai, me inscrever lá num conselho deliberativo. Pra tentar falar com o cara. Me inscreve lá. Provavelmente não vem o convite, sabe? E estamos em... Março, né? Estamos em março. Quando que vai vir o convite, um ano acaba. Aí, troca o diretor. Isso acontece. Não. Aí, perdi lá todas as minhas ideias que eu quero dar. Vai se perder. Esse mesmo caminho. Aí, nessa reunião também. A gente tava falando sobre... Ele falando que ele teve que comprar um software. Porque... Escola integral. As crianças estão 8 e sai 17. Escola integral. E... Precisava de um software pra poder fazer o... A grade curricular. A aula. A aula professor. Um pouco mais rápido. Um pouco mais ativo. Ele teve que comprar o software. Aí, também, eu já fiquei... Coração pequeno, né? Porque... Cara, você tá em Glumenau, cara. Você tá em Glumenau. Você tem várias iniciativas aqui de inovação. O que mais se tem aqui em Glumenau? É desenvolvedor de software. O que mais tem, principalmente, a turma que quer aprender. O que mais tem, escola de desenvolvimento de software. A gente tem um centro de inovação aqui do lado. Então... Se ele, como diretor, marca um evento. Ou, de alguma forma, participa dos eventos existentes. E propõe um desafio pra resolver isso. Cara, eu te garanto. O que vai ter de gente aqui pra resolver esse problema pra ele? De graça. Cara. Uhum. E ainda vai ser uma oportunidade de aprendizado pra quem estiver fazendo... Tá vendo, cara? Então, olha... Uma coisa que conversa muito pouca. Por que a gente fala muito de um mundo de novo? O cara não tá pensando no entorno, cara. Sabe? Como que ele pode ajudar? Ele acha que ele não consegue? Ele consegue, cara. Se esse diretor dessa escola dá esse problema pras pessoas que estão aprendendo a desenvolver. Uhum. E a gente tem as escolas aqui pra isso. Se ele propõe isso, ele vai estar ensinando as pessoas que estão aprendendo a ter algo. Ele tá fazendo algo em prol da comunidade, das escolas, das crianças. Ele consegue fazer tudo isso, sabe? As pessoas estão fazendo, estão aprendendo. Ele ganha um benefício de ter um só. Ele não vai gastar um real por isso. E também ele poder buscar ajuda, ajudar a planejar esses pontos, a ver o que seria uma decisão boa, talvez procurar um voluntário. Tem pessoas como você, por exemplo, ali entre os pais e os alunos na escola. E quantos mais não tem que trabalhar com tecnologia e tal que não podiam estar apoiando? Não, cara. É um grupo, cara. E as vezes é montar um grupo de WhatsApp ali pra discutir a gestão. Já tem, mano. Já tem, cara. É só botar mensagem que ele precisa. Sabe? Pedir ajuda. Olha lá. Tô com um problema aqui. Vê se alguém pode me ajudar. Paulo. Pode ser isso uma questão de ego também? Sim. Né? E tá envolvido o que a gente tá falando agora. Sabe? Cara, como é que você, como um indivíduo de uma comunidade, traz a comunidade? Ainda mais com a responsabilidade, né? Indivíduo com a responsabilidade. É isso. Você tem o poder de decisão na mão. Falamos de Mandela lá. Ele tinha o poder de decisão na mão. Podia ir pro lado A ou A ou B. A gente escolheu o lado B que trazia todos juntos. Mas ele podia empolar a ser individual. É a mesma coisa do nosso diretor de escola. E agora, por que eu tô falando diretor de escola? Porque o impacto desse cara, ele é visível. Eu vou ver na hora. Eu, como tô aqui na base, consigo ver na hora o impacto que ele causa. Meus filhos conseguem o impacto que ele causa, né? A cidade consegue. São coisas visíveis. Sabe? A gente sai daquele universo de deputados e não sei o que. Cara, é muito difícil. A gente vê resultado até com o tempo. Esse cara não. Ele consegue, com uma ação, você vê o impacto aqui direto. E não faz, né? Eu acho que perde esse conceito de... Na verdade, ele só fortalece o conceito individual, né? De... Ah, eu estou aqui a gente procurando, eu vou tocar a mão. Calma, cara. Você é um ótimo professor. Deve escolher muito. Eu acho que você deve ser um ótimo menino. Mas, como gestor, o cara tá pecando que... De novo, líder, né? Líder que consegue mudar o ponteiro da história, né? Só que eu penso muito assim. E ali foi o exemplo disso. Na hora da reunião, eu pensei... Cara... Esse cara podia ter... Ter feito diferente. Você me manda num WhatsApp tipo. Mas, na hora, assim... Estamos olhando direto lá. Uhum. Uma coisa que a gente faz é ficar em cima das crianças lá e... Lijando o tempo todo. E aí... Voltando para o mundo corporativo. A gente tá nesse meio... A algum tempo. Dia a dia, né? A algum tempo. Dia a dia, né? E... O exemplo... Tem que vir, obviamente, da liderança. Né? Mas... E... Vai muito na linha de... Criar um ambiente... Criar um ambiente seguro. Inclusivo. E aí entra... Qual que é a relação que tu vê? Que eu acho que é toda, né? Mas... A gente tem iniciativas de... De inclusão. Né? De... Em vários recortes. Hoje, isso é... Acho que é muito... Muitas... As empresas grandes, principalmente, estão muito preocupadas com essa questão e tal. As pequenininhas... Ainda tem... Tem muito... Né? Correndo... Correndo atrás... Ou eventualmente vai chegar lá. Né? Mas... Tem um foco muito grande hoje. E aí é um pouco político também. Né? É... Mas... De... Diminuir essas desigualdades, né? Ter a zero... Ter a zero... Equidade. Equidade. Também de trabalho. E aí também... Tem... Várias vantagens, né? Que a gente tira dali, né? E tu acha que o mundo... Tá ali como... Essência desses movimentos? Ou... Deveria estar, né? Deveria estar... Pode acontecer de estar fazendo uma política de liquidade. Que não... Na verdade tá interessado em números e não tão... Em... Resolver o problema mesmo. É... É... É certeza também. É... É certeza também. É certeza também. Mas eu tenho que me conter aqui pra não ficar mais sincero. Cara... Ficou muito bonito falar, né? De inclusão. Diversidade. Ficou bonito. Ficou lindo. Mas assim, ó... Se a gente realmente tá querendo lidar e usar... É porque tem ligação com o mundo sim. E faz parte de um todo. Na verdade, a empresa quer crescer. Ela quer ganhar grana, mano. Quer crescer todo ano. E as empresas... As maiores, principalmente... Entenderam... Que precisa... Pessoas com cabeças diferentes. Pra pensar em algo maior assim, viu? Só que... A gente sempre vai pensar nos iguais. A gente sempre olha. Exemplo. Quanto maior a empresa for... Quem tá mais próximo de mim... São as pessoas mais distas, assim, né? Quem tá próximo. Se chegar pra tomar uma decisão entre você e que eu tenho problema... Cara... Tudo que a gente se vê, a gente se fala. E um cara... Sei lá... De um negro... De uma outra... Cara... O cara vai ter outra vida. E eu tenho que escolher entre o máscara. Eu tô falando todo dia... E esse cara que eu não conheço... Eu vou escolher o máscara. Porque eu conheço o máscara. É isso. O que aconteceu com essas empresas? Elas começaram a forçar colocando vagas afirmativas. A minha opinião é essa, assim. É uma opinião minha, cara. Minha. Em particular. Começaram a botar vagas afirmativas. Pra ver se tira e se vier do cara, do líder. De ficar pensando só nos caras próximos. Sabe? Agora eu vou colocar. Só entre a mulher, gerente, pá pá. Você vai ver no LinkedIn um monte disso aí. Várias afirmativas para negros e tal, tal. Por quê? Porque a liderança não tá olhando com carinho. A gente chama de viés inconsciente. O cara, ele quer muito lidar o time dele. Ele quer pensar assim. Mas ele não consegue. Porque o inconsciente dele tá escolhendo o cara. Aí pode vir com alguma justificativa. Tipo, ah, mas é meritocracia ou outras coisas. E na realidade não resolve o problema e o conteúdo não. Não resolve o problema. E aí eu participei de um treinamento chamado Antimaxista. E a psicóloga tava falando lá. sobre quando você vai escolher uma mulher pra uma vaga, você traz algumas coisas e você acaba botando em xeque as competências delas. E eu pensei muito quando ela falou isso. Cara, será que realmente a gente olha pras competências da pessoa ou a gente olha pro relação que a gente tem com ela? Principalmente quando as pessoas já estão em grandes empresas aí. A gente olha pras competências do quanto que ela entrega ou quanto, sabe? Aí depende do foco da empresa, né? Se o foco é o resultado, sei lá. Isso vai até pelo processo de entrevista, né? Qual que é a altura, né? Se você tiver um cargo técnico e você não faz um teste, uma avaliação técnica, e no fim das contas fica totalmente subjetivo e... Sabe? É isso. É isso. Será que eu... Como é que eu avalio a pessoa quando ela crescer? Sabe? Será que a liderança tá pensando nisso? Será que ela tem a consciência de que o ponteiro que ela vai mexer, que ela mexe num todo, que ela tem que tirar esse viés inconsciente? E aí tem pessoas que querem mesmo tratar esse viés inconsciente, que ele quer, e tem gente que não quer, cara. E aí eu lembro pelo mundo, assim. E é evidente isso, assim. É escrachado. As pessoas, às vezes, têm medo de falar sobre, não conseguem. Mas tem gente que quer mexer mesmo, tem gente que se incomoda, que quer ajudar, que entende, que quer entender. Porque tem gente que não entende mesmo o que faz errado, mas quer aprender. E tem gente que faz errado, sabe que o que faz errado é isso. Tá fazendo errado. Problemas. O cara já tá num cargo federal, enfim. Vai dar pra ele mesmo. E ele tem sempre uma desculpa boa. Ah, o Matt ali acabou de falar. Ah, não deu muito aqui, não. Aí você acaba tomando decisões pro relacionamento, e não na cultura da empresa, assim. Fala, cara, a cultura da empresa. Qual que é a cultura da empresa lá que eu trabalho? Ela foca em quê? Cara, você tá aderente a ela? Tá, beleza. Você tem que ser remunerado em crescimento. Não conto com a cultura que você serve. Né? A gente fala... Você faz a análise técnica bonitinha. Ah, não, sim. Aqui o pilar é teste. O pilar é teste aqui, né? O empresa aqui, você testar... O cara tem que saber. Você tem lá o melhor testador de todos lá. O cara que é foda. A pessoa, né? A pessoa que é o bicho lá. E aí, essa pessoa não cresce. Ela tá sempre no meu coração. O cara tem algo errado, né? O discurso e a prática não estão batendo. Não estão batendo. E aí, você vê um cara que não é tão bom testador. Um cara meia-boca lá. E o cara cresce muito mais rápido. Mas a cervejinha, a condona, ele toma sempre. A saídinha pra jogar tênis, ele tá sempre. Cara, e aí, mano? E pode olhar. São os iguais, né? A gente tem essa tendência de sempre fazer os iguais. Eu sei porque eu falo isso também. Porque eu também sou assim. Um exercício de tentar não ser, né? Eu fico me questionando também. Cara, eu não posso olhar só pelos iguais daqui. Tem que olhar por pessoas diferentes, por pessoas diferentes. Porque eu aprendo também, né? Também quero aprender com essa rapaziada aí. Aquele que chegou a falar dos nossos pais lá. Eu ainda acho que eu preciso... Eu tenho muito pra aprender ainda, mas... Eu vou aprender com gente igual a mim, cara? Eu não vou, cara. Eu fico muito diferente. Só que isso tem uma borrazinha aqui, né? Tem que deixar o Harry de lado. Cara, deixa ele ficar com mais. Tem que me falar aqui. Ou perguntar, ou questionar. E, às vezes, criticar também. Faz parte. Quando ele criticar, tá. Puta, é isso. Ele tem razão. Ou não. Ele não tem razão de eles também. Mas você tem que ouvir. Sabe? Eu acho que é isso. A gente vê as empresas caminhando por um negócio de diversidade e doação. Tá bom? Uhum. Uhum. Pode continuar aí. Uhum. Uhum. Pode continuar aí. Um caminho. Eu esqueci de ligar aqui. Uhum. Importante. Bora na palma. Isso aí. Isso aí. Sabe? Eu vejo as empresas muito pedindo ajuda de como fazer. E, às vezes, não enxergando nem ações realmente pra mudar o conteúdo. Eu não tô falando só pra mim, que eu trabalho não, tá? Trabalho, assim. No contexto geral, que é um contexto que eu tô inserido também e eu vejo, assim. Todas as pessoas que eu reúno e converso sobre isso, cara... É... Um post bonito. Um pequenininho. Ou lá no Instagram também, né? Um post bonito. Mas e aí? Queremos mudar realmente? Verdade? Porque vai vir um questionamento lá que eu vou ter que responder. E aí? Como é que eu respondo isso aí? E as pessoas que estão... E aí? Se eu der um Sambarelob, a gente fala... Se eu der um Sambarelob em algumas perguntas que vão machucar, cara, e as pessoas que estão engajadas com a cultura dentro da tua companhia, como é que faz? Porque elas também estão olhando pra você e, cara, você como líder, dependendo da resposta que você for dar, cara, você vai aí desmotivar todas essas pessoas que estão lá, tá? Uhum. É bem esse sentido, assim. Bota, eu tô de novo, né? Bota, eu tô de novo, né? É... E... Como que... Você vê que o... O ponto... Mais um ponto nas nossas vidas, né? Mas... Pode mudar a realidade, às vezes, de quem tem pouco recurso. Exemplo... Projetos... Projetos... Em comunidades. Né? Achei que... Tem... Tem... Muitos projetos que tem... Tentam... Mudar o ponteiro onde é que mais precisa, né? Sim. E... E... É justamente... Eles vão além, né? Do... Do... Sei lá... O resto da sociedade, às vezes, julga, assim. O pessoal lá... Numa favela, por exemplo... Se pegar... Aqui do Sul, o pessoal tem um preconceito absurdo, já, né? Sim. De cara... E quem mora lá do lado, às vezes, num... Num bairro mais privilegiado, no Rio... Também, né? É... E não consegue, às vezes, enxergar a realidade do outro ali, né? É, não. É assim, cara... Sente o desconseio de ser um grupo em comunidades. Eu sou um cara que veio de comunidade. E eu também fui impactado por dois projetos sucessos. Eu fui por um futebol. Um cara chamado Silvio... Me dava aula de futebol. Projeto Dente de Leite. Beleza? Dente de Leite. Dente de Leite. Jogava futebol com ele, moleque. Isso em BH? Em BH. Eu ia pra escola. Estudava. Ia até casa. Eu ia a pé, claro. Estava aqui, caminhando, molinho. Iamos pra casa. Trocava de roupa. Ia pro futebol com o Silvinho. E ele, lá, plantava a sementinha que a gente tinha que ser um cara melhor. Beleza? Já desde pequeno. Pra gente conseguir dar uma dimensão disso, de todo mundo que fez parte disso, Muitos. Muitos. Não se mexeram. Estão lá até hoje. Moram lá até hoje. Muitos daqueles estão presos. Lamento no futebol. Muitos. Estão presos. Criminal. Pesado. Rouba banco. Tráfico de dólar. E muitos. Eu, por exemplo. Trabalho numa empresa gigantesca. Tenho três filhos. Família. Enfim. Só isso. Eu já acho que é muito. Não é só, né? Isso já é. Cara, é muita coisa. É menos um. Estou falando de mim aqui, né? Tem outros também lá. Tem uma galera também. Rapazeira direito e tal e tudo. Enfim. Hoje tem suas redes sociais. Como eu tenho também. Como eu tive, né? Já não tenho mais. Mas daqui eu fico de hoje lá. Mas. Olha o que esse cara causou. Na vida daquela molecada. Ele causou gerando pais. Pessoas. Eram só meninos, né? Ele até tentou implantar na época por ele. Futebol feminino. Isso lá atrás não implacou muito, não. Mas. Da rapaziadinha lá. Da turma. Olha o que ele trouxe para a comunidade. Ele trouxe menos um. Para. Para o lado criminal. Salvo. Menos imposto. Eu não preciso manter um cara preso. Olha a economia que eu gero. Que eu tenho que trabalhar. Eu gero. Com ajuda. Olha o que ele fez. Um outro projeto. Foi em tecnologia. Eu peguei a transição. Máquinas de eletrografia. Para computador. E eu fui lá. Divina Providencia. O nome da ONG. Fica no 1º de maio. Acho que até hoje existe que saia o nome lá. Eu. Aprendi. Montagem e nutrição. De computador. Descurso de vendas. Na época. Eu só não fui de eletrônica. O resto. Eu fiz. Fui nessa. Foi de graça. E cara. A partir daquilo ali. Formou a minha carreira profissional. Foi aquilo ali. Que plantou a sementinha. Que eu ia gostar de uma área. Que ainda ia se transformar em tecnologia. Foi ali cara. E eu estava fazendo o ensino médio. Eu ainda estava fazendo o ensino médio. Eu pegava bicicletinha e pegava até lá. E era no chão também. Olha como que. A gente falou de um grupo. Como que ela ajuda a comunidade nisso. Assim sabe. Como é que. Eu fazendo isso. Eu ajudo um todo né. Como é que eu construo. Algo. Que eu posso. Ajudar pessoas que estão à margem né. A gente fala muito né. A margem da sociedade. E pode ser uma pessoa mal. Uma pessoa ruim. Enfim. Não vou questionar isso agora. Mas. O que essas pessoas fizeram. Cara. Me transformou. Por exemplo. Só estou aqui hoje. Porque. Tive essas pessoas. Ou essas empresas. Que ajudaram. Não sei. Não sei. Eu sei que não foi a igreja. Acho que até a prefeitura. Participou também. Mas olha o que. Essas pessoas transformaram. Em um projeto. Ajudando. De comunidade. Social. Ajudar lá. O tanto que você dá. Para a comunidade em si. Sabe. E doando. Com os olhos. Cara. Não mata. Você vai ver. O quão enriquecedor. Exemplo. Lá no projeto Jiu Jitsu. Que a gente tem no Rio. A gente começou isso lá. O Pedrosa começou. Depois. Ele e o Carrega. A gente começou a tocar. Cara. O tanto de criança. Que tem. Eu tenho certeza. Daquele projeto social. Vamos ter. Meninos. Muito bons ali. Um a um. Vai seguir o Jiu Jiu Jitsu. Como carreira. Ou vão ser transformados. Por outras coisas. Sabe. Que o. Que o cara lá. E alguns. Na cabeça dos caras lá. Que tem que estudar. Tem que ir de casa. Tem que saber. Isso aí. Foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro. Passou o Solzano. O Rio. Foi lá cara. O projeto existe. Qual é o nome do projeto? Hoje a gente chama. Unidos no Só para a Quarta. Acho que mudou de nome lá. Unidos no Só para a Quarta. Funcionava do lado de uma igreja. Ela doava um galpão. Depois. Acabou indo para um outro lugar lá. Que eu já não estava mais lá. Já estava morando aqui. Mas. Na época. Cara. Tinha uma rede de 60 crianças ali. Que lutavam. Adultos. Tinha um Smith. Adulto cara. Que não ficava em casa. Entrou como cuidar da saúde. Os adultos da alma. Atividade física. Mas. Alguns. Cara. Iam lá. Para poder. Sabe. Aprender alguma coisa. De vida mesmo. Nesse projeto. Cara. Eu tinha um aluno lá. Eles comandam em meio. Sabe. Foi preso. Cinco anos. O cara. Era o cara da boca. Lá. Que segurava o bote. Para quem viu o filme. Quando o caberão sobe. Tem aquela convenção. Que os caras chegam no fuzil. Mete bala. O caberão. Dá uma segurada. Joga os caras na frente. Para o dono do morro fugir. Esse cara. Foi aluno nosso lá. Ela estava lá. Todo dia jiu-jitsu. Lá. Tem que ser um cara direito. Você é pai. E tal. Você acha que a gente. Não contou uma sementinha. Que o cara. Sabe. Por mais que ele saiu dali. E fez coisa errada. Mas. Ele se sentiu mal. Porque ele fez coisa errada. Sabe. Eu lembro. Até hoje. Um maluco. Que apareceu lá. Com a perna. Meio que rasgada. Assim. Cara. Ele. Foi tirar o extra. Que a gente fala. Na boca lá. Tomou uns tiros. Vestilhaço de balão. Pega na parede. Ficou na perna. Uhum. Ele foi treinar. Morrendo de vergonha. De lado assumido. E conversando. Ele contou pra gente. Que que foi. E tal. E desculpa. E tal. Que ele viu. Que salva de dinheiro. Que. A gente acabou lidando nele lá. Arrumando a perna dele. Devendo ele pro hospital. E lidando lá. Mas esse cara. Eu acho que ele foi impactado. De uma forma. Porque. De novo. Acho que eu falei isso no início. Eu acho que o meio transforma. O meio. Cara. O meio transforma. Se você tá num meio. Que. Que. Todo mundo. Sei lá. O do jiu-jitsu. Ah. Você vai acabar entrando no mundo do jiu-jitsu. Você vai voltar. Uhum. Eu tenho o meio do jiu-jitsu. Você vai ficar deslocado, cara. Você vai. Sim. Agora imagina todo mundo. Pensando em coisa boa. E pensando pra frente. E puta. Você vai também. Isso aí entra muito naquele conceito de. Que. Que você. A média das cinco pessoas. Com quem você mais convive. E aí. As pessoas com quem você convive. São. A influência do teu meio. Né. E a partir do momento que tu. Cria esses ambientes. Onde que a pessoa pode se iniciar em um grupo. Isso aí. E a parte do tempo dela. Com. Pessoas que estão numa realidade diferente. Estão possivelmente melhor. Sim. Automaticamente puxando. Naquela direção né. Isso. É isso. É isso cara. E você acaba. E aí. Esses espaços são importantes de se criar né. E. A gente nem comentou. Às vezes não é. Não precisa ser um trabalho full time. Que. Que. Tu vai ter ali. Mas pode ser. Que algumas horas por semana. Tu consegue criar esse espaço. Pra fazer uma diferença. Tu caiu na vida de alguém. E você cria. Algo que eu senti falta. Alguém vai se espalhar. Você cria um cara. Um mentor né. Uhum. Você vira um mentor. De algumas pessoas. Não quer dizer que o mentor. É só o cara que vai pegar. Tem uma cadência. Dia. Você vai ficar ali. Sentando com o cara. Um ano a um. Né. Papá. Talvez não cara. Você vai num grupo. Você dedica uma horinha. Duas. Por semana. Pô. Quem está te ouvindo. O teu ouvinte. Ou o cara que você está ensinando ali. Cara. Ele já vai te ver com. Um. Um cliente ali. Um direcionador. Tudo quero ser igual a esse cara aí. Ah. Igual. Mas. Eu vou me inspirar nele. E vou passar o meu caminho. Cara. Olha isso. Olha o quanto isso é enriquecedor na vida de alguém. Que era alguém pra se espelhar. Sabe. Acabamos de falar. Que a gente falou dos nossos pais. Que a gente vai acontecendo outra coisa. Que a gente caminha sempre. Só que cara. Se o nosso. Na nossa família não é o cara que a gente vai se espelhar. É quem então. Que a gente tem algumas pessoas que a gente. Do profissional dentro de alguém. Do pessoal você tem outro cara. No religioso você tem outro. Você deve ter algumas pessoas que vem cara. Que esse cara queria aprender a falar igual esse cara. Cara. Já me direcionando. Imagina todo mundo. Toda semana você tem uma hora. Com esse cara ali. Uhum. E esse cara. Te dou uma hora dele. Sabe. Pra te explicar. E o tempo é uma coisa preciosa né. É. O que resta. A gente só tem o tempo né. Pois é. A gente tem o tempo e o salário né. Porque a gente não tem o tempo. Felicidade também. É isso aí. Pois é. E normalmente. Dá. Ou voar. Né. Atrás muito mais. Até. Felicidade. Do que receber. É. No final é isso né. Né. E aí. Tu comentou antes. É. Pô. Talvez tem aquela pessoa que. Tava num caminho ruim. Por causa daquela uma hora ali. Talvez do Jiu Jitsu. Ou de algum outro espaço que ela tá ocupando. Tem uma visão diferente. Um outro ponto de vista. E vai sair lá. Talvez vai fazer alguma coisa errada. Mas vai ficar. Com a consciência pesada. Talvez. E aí. Essa consciência. Também é. O mundo. No fim das contas. Porque ela tem um pouco mais de um mundo que antes. Né. De certa forma. Porque ela tá conseguindo. Não olhar só. Eu. Isso. Agora eu faço parte de algo maior. É isso. E eu tô ferindo. A comunidade no fim das contas. É isso cara. E essa noção né. E esporte. É muito bom. Claro. Tem outras coisas também né. Citei dois. Esporte e profissionalismo né. Uhum. Mas esporte é uma coisa legal. Porque consegue pegar. Desde pequeno. É isso. É mais fácil. Tem uma família maravilhosa. É muito mais fácil. Você implantar isso em uma criança. Do que em um adulto. A criança tá formando. Tá formando o cara. Então você tá ajudando o cara a formar o cara. E você usa o esporte pra isso. É maravilhoso. Porque ao mesmo tempo que o cara se diverte. Criança. Fora a questão da saúde. Ela coloca aquilo como estilo de vida. E tem um princípio em cada esporte. Então o esporte é um princípio né. Queria ou não. Jiu Jitsu é hierarquia. Jiu Jitsu é hierarquia. Uhum. É o exemplo. E hierarquia. Tanto que as faixas né. É hierarquia. Uhum. E o cara que tá numa faixa em cima da sua. É um cara que merece muito respeito. Porque. Ele está algum tempo. E ele só conseguiu aquela faixa. Porque além dos golpes. Ele é um cara bom. Ele é um cara que merece aquilo. Uhum. Quando você vê um cara que é faixa preta. É um cara que se passou um bom tempo. E ele é um líder. De uma equipe inteira. Uhum. A faixa preta vem junto com uma responsabilidade também. Ele tem que saber ensinar. Que ele tem que ter uma vida legal. Ah mas. Puta. 100% não. Tem uns. Alguma galerinha que se perde no caminho. Mas cara. Esse cara tem uma responsabilidade. Quando ele chega no topo lá. A gente fala. Ele tem que ter uma vida legal. É. No sentido. De que se ele não tiver uma vida legal. Ele não vai subir. Porque ele não vai ter estrutura. Talvez. Para esse espaço. O que a gente fala sobre isso. O preto. O preto. É um branco. Que não existiu. Só isso. E. Então. Ele já tem. Já vai ter aprendido. Algumas lições ali. Para poder chegar lá. Resiliência. Resiliência. Coisa de vontade. Disciplina. É isso. 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 Já vai. Essas já são coisas importantes. Que vão automaticamente refletir. Outras formas. Na vida da pessoa. E aí. Você vai se espelhar nesse cara. Eu sou um branco. Estou começando agora. Eu olho para o preto. É isso que eu enxerro. O cara demorou 10 anos. A gente fala que a idade mínima. De 8 a 10 anos. Ele vai pegar uma faixa preta. Olha o caminho disso. O cara. Iria. Treinando. Regularmente. Tem gente que demora mais. Enfim. Depois de muito da hora a aula. Mas o cara leva no mínimo uns 8 anos. Para pegar esse treco aí. Um bom profissional. Pegar alguns. Adulto começando. No caso. Adulto começando. É isso. Criança também. Criança progressão de faixas é diferente. É diferente. Tem mais faixas ali no meio. Tem. Tem a faixa amarela. Um cara com 22 anos. De idade. Se ele começou com criança. Ele só vai ter 23. 22. Mas. Tirando. Se ele chegou até ali. Ele aprendeu alguma coisa. Sim. Tirando. Os caras fora da curva. Sempre tem uns caras fora da curva. Peraí que é mulher. Peraí. 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 Peraí uma mulher. Peraí. 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 Pronto. Peraí. Peraí. Eu fui conhecer Muito junto com o Jiu-Jitsu Conhecer os dois juntos Mas eu vi muito Dele inserido No mundo inserido o Jiu-Jitsu Mas por isso Ele Jiu-Jitsu prega muito Você faz parte de um entor Sem seu colega de treino Você não tem treino Jiu-Jitsu precisa de dois Não tem na sua zona Não tem um kata Não tem kata e no karatê Eu fui assistir recentemente Uma aula de Jiu-Jitsu Que eu estava pensando Estou pretendo começar a fazer E foi uma coisa que eu Decidi fazer Foi De observar uma aula Deu para ver o senso de comunidade Que o pessoal tem De ver que o pessoal é muito unido E tal E que uma coisa que é bem diferente Do que assistir uma aula de karatê Não é Nada contra o karatê Mas Isso é um diferencial Que legal O Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu Tem origem Compartilhada O Jiu-Jitsu Meio que Acho que veio do Jiu-Jitsu Original E depois do Jiu-Jitsu Brasileiro Teve uma Uma variação do Jiu-Jitsu Teve uma variação E também Mas são dois esportes No fim das contas São bem similares Mas acho que os dois Têm esse senso Forte O Jiu-Jitsu tem mais um senso De hierarquia E postura Ele é mais gentler Uma postura melhor Ele é mais sério Você vê as competições O cara entra Você vê ali Tudo bonito Tudo organizado Tem uma seriedade Tem uma palavra Como o Shashan Ele é mais quadradinho Na dele Do Jiu-Jitsu não é tão quadrado Ele é mais inovador Ele é mais solto Você vai ver Uma bela diferença Por isso que eu gosto Mais do Jiu-Jitsu Ele é um pouco mais solto Na questão da luta Solto Então o Jiu-Jitsu Deu uma queda Travou ali E acabou a luta O Jiu-Jitsu não Ela continua Ela tem uma certa Atividade maior Só que os dois Pregam A mesma coisa Eu preciso Do meu colega de treino Eu preciso que ele volte Eu preciso que ele volte Vou machucar o cara Eu não vou ter treino Se eu machucar o cara Não tem treino Então Esse meu senso De comunidade Tá vendo como é que é Respeito Eu tenho que respeitar Se esse cara não voltar amanhã Eu não treino E aí Como é que eu faço Para defender a faixa Não tem Porque você não está treinando E aí você vai receber O novo cara Você precisa Que aquele cara fique Como é que eu vou receber Esse cara aí Diversa merda Um cara Eu me respeito Porque eu preciso que ele fique Que é mais um Para o treino Eu vou ter mais dois caras E assim a coisa Vai crescendo E aí todo mundo se gosta E se respeita Ah, não Vou amar os caras Não, mas Você vai ter respeito Você vai ter carinho Sim Você precisa do cara Volta o meu E aí você vai Encontrando a A filosofia Dos faixas pretas Da vida aí Você vai ter uma filosofia Ou outra Que você vai se encaixar E vai ficar Cada um tem a sua Cada um tem a sua vivência Você vai encontrar a sua Mas no final, cara Todos vão se respeitar Teve uma época Dos bravos Aí atrás Uns anos atrás Mas já acabou Esse negócio aí Mesmo lá atrás Tinha o despreito Dos grandões Na época do MMA Do 4x do área Em janeiro Na praia Mas o negócio Que época Tu tá falando Mais ou menos Vixe Tá um pouquinho, né O período Dos Carlson Brice Lá na praia Ah, isso foi tipo Anos 90 Assim Anos 90 Anos 80 São as três também É, cara Anos 90 Foi quando Não acredito Se eu estiver equivocado Mas anos 90 Foi quando O jiu-jitsu Começou assim A ganhar mais Nutria da Dagi Por conta dos Graces ali no MMA Ganhando tudo Ganhando tudo, né Ah, isso E Tu disse que Nessa época Tinha Era um pouco mais Teitosa Coisa Tinha um atrito Mas era um atrito Que se resolvia na mão Os caras brigavam De ele Pra resolver um problema Tinha uma briga Era assim Que eles resolviam As coisas na época Eu não era No O cara não morava Aí no Rio Nessa época Os caras se resolviam E o papo lá E tudo bem Se resolviam depois Depois resolviam A treta era essa Resolviam daquele jeito Então Eu olhando Com o meu olhar De hoje Você vê que aquilo É um pouco mais Grosseiro Mais agressivo E hoje Se transformou Até aqui Hoje não é Tão agressivo Desde que A comunidade Foi transformando Ao longo dos anos Foi entendendo Que não precisava Daquilo Cara, não é Que você Ser tão agressivo Poder resolver De uma maneira Diferente Tudo isso Sem perder o respeito Tem uma coisa Tem horas Para você ser agressivo Tem horas Para você ser um pouco Mais bruto Tem horas Não precisa ser toda hora Não precisa ficar gravando Isso Botando Não Não precisa Tem coisas que são mais Modernizadinhas Então é um momento Transformando Mas a essência Continuando A bioquia Responsabilidade Senso de comunidade Cara, eu preciso Voltar aqui Dali Você forma Muita gente boa Que o e-mail Transforma as pessoas Que estão Então Vai ter muito Disso aí Vai ter muito Isso Principalmente Nas faixas iniciais A galera é fã Só fala sobre isso E não importa O cara Classe social O cara luta Com o Ricão Lá E luta com Um cara lá De, sei lá Favelado Lá Não sei Cara Na hora que tá ali Não importa É tratado igual São todos iguais E vai que vai Por isso que eu gostei Tanto O Rio é muito comum Ter É uma academia Cada esquina E é o futebol Popular Tem Bastante Começou lá Também O início Foi lá E tem muita gente Tem muita academia Tem muito professor Tem muita gente Uma forma De caráter Caráter E Então acho que Ganhou muita força Ali Inicialmente Porque foi ele Que começou Assim A popularizar Por conta dos Grace e tal É o Rio Eles tiveram muita influência Nesse começo É porque eles foram Em marketing Eles foram Em marketing Mas no fim dos contos Esse marketing Acabou provavelmente Sendo o sonho De muita gente Sim Né Um exemplo É porque no Rio Tem duas Tem duas linhagens Do Fugito Do Rio de Janeiro Né Você tem os Irmão Fada Eles foram mais Para a Zona Norte E até chegar A Zona Oeste Foram para Itaguaia Rio de Janeiro Que é o outro lado Do Rio E o lado de cá Do Rio Né A gente fala Do Rio E o Rio de Janeiro São dois São dois lados Rio de Janeiro E o Rio Copacabana E Panemo Leblon Que foi o lado Dos Gracie O lado Que eu chamo O lado do boy Do Rio O lado de boy Do Rio Os Gracie Dominaram tudo Esse bar Com esse dízimo Até abriu Aqui no canal Na Flamengo Eu acho que eles já É uma família Que tinha um pouco mais Poder aquisitivo Poder aquisitivo Já desde que eles vieram Para o Rio Eles vieram de Belém Eu acho De Belém Isso aí Eles tem um poder Aquisitivo Tem Tem Legal O cara que mora No sul do Rio Ele tem um poder Que é um bom Ele tem uma grana Ele tem Ele consegue fazer Poder Esse legal Essa outra Linhagem dos Fadas Eles já foram Com o lado Bento Ribeiro Que é um bairro Que é um bairro Que ninguém é citado Acho que o Beto Ribeiro Porque a Xuxa Nasceu lá Foi Chegar a luz Só Mandarinho para baixo Madureira É uma turma Já um pouco Afastada Então os Fadas Eles começaram Tanto que O meu mestre É da minha A gente é do outro lado Então eles Acho que eles Foram mais assertivos Na questão Da comunidade Os dois foram Os dois tiveram Mas O Rio ficou muito forte Porque eu acho Porque teve Essa separação Um cara Focou no público O outro O outro E a família Veio esse cara Os Estados Unidos Começou Fazendo cinema Os caras foram Para o cinema Para ensinar O patrê Lá no Dudo de matar Lá Sério? Sim, sim Se você pegar o primeiro O primeiro é Dudo de matar Lá Primeiro Primeiro É Dudo de matar O primeiro Lá com o Mel Bich Como é que é o nome desse cara? Esqueci É com o Bruce Willis Não é? Bruce Willis Não, até o outro Não, o Dudo de matar O Dudo de matar Acho que é o outro filme Que é o O cara O Dudo de policiais Ah, o Mel Gibson E o Cara Esqueci o nome Dos caras Aquele que tem No Perdador 2 Também, né? Isso, isso, isso Não estou lembrando O nome desse ator Lá no início Tem uma cena Que o cara Dá um treino Na chuva Depois a gente coloca aqui Não O cara dá um triângulo Na chuva O cara desmaia ali Que ele dá uma realização Foi ali Ali que começou O O O Viral que virou Ele ficou com o SF Aí tem a história do Que eu acho maravilhosa Os caras merecem Tudo que tem lá Porque o cara Botar a cara E foi embora Mas o meu ficou bom Porque eu acho que Ele teve essas Dois Duas formas De pensar nisso Você teve essa família E essa família E dentro de cada família Teve uma outra ramificação Qual é essa família Que tu falou Que eu Fada 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 Que quase Ninguém Nenhum Fala Eles No começo Porque o O Jiu-Jitsu Chegou No Brasil Lá Nos anos 20 Eu acho Chegou lá O O Shushiro Maeda Eu acho que era Lá do começo Do judô Ele treinou Com o cara Que montou A maior escola De Jiu-Jitsu Do Japão Ele veio Para os Estados Unidos Primeiro Foi lá Tem Tem no Roosevelt Tem lá Tem na Marinha Não sei o que Daí depois Acho que deu alguma coisa errada Começou a descer aqui Para Cuba Aí veio para o Brasil Aí chegou Lá em Belém Lá Aí tem o É o Carlos Grace Mas aí Depois Depois É Mas Não sei O pai O pai Do pai Isso E aí No fim das contas Ele acabou Indo para o Rio Aí o Isso Aí eles já viram para o Rio Mas eu achei que o Maeda ficou para lá Mas ele já tinha ensinado Uma parte da filosofia ali Isso Ele ensinou Dois caras Eram dois irmãos Não é? Ele ensinou Dois caras Aí eu não lembro Onde que o Fábio entrou Nessa história Eu não lembro Agora a cabeça Mas aí O O da família O Hélio Que era o mais Irmão mais Maldu Que era o mais novo Era o mais raquítico Madrinho Dos irmãos Todos fortes Grandões Ele aprendeu Vendo Aí um dia Um aluno Do irmão lá Faltou O irmão faltou O aluno foi E ficou sem aula E pegou o cara E ensinava Que ele aprendeu Vendo No final O cara queria ter aula Com o velho Hélio Do que com o irmão Porque ele adaptou Porque ele era Magrinho Em tese no jiu-jitsu O tamanho Não Não importa Tanto Ou hoje No fim das contas Importa Porque no jiu-jitsu Tem muito esse discurso Que tamanho Não é documento Mas no fim das contas Influencia Influencia Porque o Brasil Também sabe lutar É Tá certo Se você for pequeno Se você pegar Alguém de super palhado De boa Agora pegar dois Cargo de super palhado É a mesma coisa Que colocar um peso Pena Para lutar Com um peso pesado Um soco Com um peso pesado Um soco É diferente Não adianta Os dois Agora sabe Sim Antes o grandão Era só força E o pequeno Mas hoje Se os dois tiver Técnica No fim das contas Tem um E nos campeonatos De jiu-jitsu Nunca cheguei a ver Mas tem Tem segregação Por Faixa Peso Faixa Peso Também tem Essa Distinção Faixa e peso Faixa e peso Tem distinção Idade Idade também Idade também tem Só que tem um Golu que quer descer Tem um Golu bravo Existe essa opção Existe Ele pode descer Um cara que não pode subir Um adulto Não pode voltar De máster Mas o máster Pode vir de adulto Se a gente sente Que está contado Ele pode E a gente vê Principalmente Arte marcial Você vê uns caras Com idade avançada Chega de músculos Tem Inclusive Foi um motivo De eu fazer isso Eu olhava Uma baseada Com a idade Um pouco mais avançada E ótimos Músculos Correndo Lutando Tem um negócio aí De conhecimento Do corpo também E o jiu-jitsu É um Esporte super técnico Também Sim Que no fim das contas Tem Tem toda uma Estratégia Na luta Tem No fim das contas Júri de ser matemático Tem várias coisas Tem matemático Tem que Tem que Conservar tua energia Cansar o inimigo Fazer os golpes As coisas No ângulo certinho Meio que Tá sempre Intimizando Sim E tem aquela ideia Conceito De luta em fases Não tem? Não tem fases Isso Ah Talvez Pelo que eu li ali Do Maeda Tem essa filosofia Do jiu-jitsu No começo ali Dos grace Que é Meio que Uma luta Ela é Dividida em três grandes fases Eles chamam de Em inglês É striking phase Tipo A primeira Tipo a luta Começa em pé Normalmente Fase de golpe Aí tem o grappling phase E depois o ground phase Que é tipo Aí tu agarra E aí leva a luta pro chão Né? E vai muito Do lutador saber E aí isso acho que Aplica muito em MMA Né? Foi da onde que veio Muito destaque Né? Porque tu pega Né? Em artes marciais mistas Aí tu chega ali Preparado Pra Uma estratégia De levar o cara Pro chão Chega um cara Até que não sabe Como reagir No chão Né? Uma vez que Conseguiu levar o cara Pro chão Tu ganha uma luta É E hoje E hoje é raro Quem vai lutar Só no final Um MMA Isso O cara tem que ser Meio que um Camaleão Saber um pouco De cada coisa Então não basta Apenas Saber uma Até Artes marciais Pra esse tipo De campeonato Você tem uma Fortaleza Né? Qual que é Seu Né? A gente fala muito Isso A diferença Na verdade A carreira profissional É Você tem uma Que é teu Cara Fortaleza Qual que é teu Fortaleza É chão Beleza O outro Cara Sabe que lutou Fortaleza Você sabe Em pé Sei Sai um strike Lá Você sabe Dar soco Boxing Enfim Qual que é E escolhe Qual que é teu Você sabe Mas a sua Fortaleza É chão Você vai querer Levar Aquilo que você Enfim O MMA Ele ficou Muito legal Esse Comer chato Eu não gosto Hoje em dia Ficou chato Mas já foi legal Já foi legal Os antigos Eu gostava muito Os antigos Era O estilo de luta Contra o outro Então O 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 Se eu vá disputando ali, o melhor em cima, o melhor embaixo. Ou o misto dos dois, o cavaleiro lá. Aí sim, sabe? Mas hoje, não sei. Eu tenho parado de ver. Hoje eu quase não sei nem nada que luta lá. Já acompanhei e hoje eu não desisti. Desde a época do Alvo pra cá, eu não vejo mais. Eu não sou Silva. Eu parei de ver. Eu acho que ficou... Ficou muito mais mágico do que realmente aquilo ali, sabe? Tem cara, teve um chute atravessado, já cai e... E aí? Qual que foi o... Sabe? Fica parecendo um golpe de sorte, né? Eu prefiro ver o box da vida lá. Fico lá assistindo os box lá, um de som, um de barco. Eu prefiro esse, cara. Ou é muito mais legal do que o melhor parede. Parei, parei. E eu escovar jiu-jitsu... Eu vejo de vez em quando. No Galerão eu tenho feio. Galerão, Galerão. Galerão, Galerão. Galerão eu ia até assistir o último ali e tal. Mas também tô de sapo cheio. Tô ficando velho, cara. Tô ficando velho, cara. Tô ficando velho. Eu vou lá, faço o meu trigo e vou pra casa. Isso tá acontecendo. Tô velho. Tô velho chato. Tô ficando velho. 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 Jiu-jitsu e esportes né? Pra transformar a vida Jr de muita gente né? E tecnologia. Mudando um pouco de assunto né, mas aí também é um assunto interessante de momento né. A tecnologia também faz uma diferença Para o cara Quando ela chega onde precisa E como chega E como chega Então A acesso à internet Básico E acesso à informação Uma vez que tem Dependendo do interesse Talvez dessas comunidades Apoiando Mas consegue chegar muito mais longe E Nos últimos meses Vem criando cada vez mais Relevância E está na boca de todo mundo O chat GPT Inteligência artificial Generativa E aí, cara Desenvolvimento de imagem A parte do chat Você poder Basicamente acessar Uma base de conhecimento Sim De praticamente tudo que veio antes De uma forma Super poderosa Que por enquanto está Acessível basicamente de graça Tem fila Mas Como é que tu vê Esse tipo de tecnologia Impactando Quando ela chega Onde precisa Talvez na comunidade E tal Assim, ó O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que ela vai subir A barra de grau de instrução Da pessoa Eu acho que isso vai acontecer A chat GPT vai tirar Uma Vai A IA vai tirar Vai Vai tirar Só que Ela vai subir O grau de instrução Sabe Eu acredito muito nisso Estava até falando Com o pessoal do time Ela vai exigir De você Você como pessoa Em grau de instrução Um pouco melhor Um pouco melhor, cara Por que eu uso isso aí? Por que eu uso isso aí? A aplicabilidade Dessas coisas Você vê Que a gente usamos De uma maneira muito Daora isso aí Otimização de trabalho Cara, tem textos Eu até Estava falando mais cedo ali Tem textos Que eu queria escrever De uma maneira diferente Eu não queria ser em Silvio Eu queria escrever Um texto legal Que a pessoa não entendesse Cara, eu odeio Cara, eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio Fui lá Fui lá Quero falar Com o Marcos Sobre O mundo Cara, eu não gostei Eu escrevo De uma maneira mais Informal Ele bota Primeiro Eu tinha que conhecer O que eu queria falar contigo Então eu não estava achando Uma palavra Que eu queria Ali no texto Cara Vai subir o grau De instrução da pessoa Essa turma Está lá em comunidade Precisa Se instruir Melhor Aí volta Na companhia do governo Que eu não queria voltar Mas Precisa Estar esperto Com isso Tem que se instruir Tem que aprender A usar isso De uma maneira boa E usar a favor Como é que eu uso Como é que eu me conecto Cara Escrever texto Para mim É a melhor coisa Eu não uso Eu não uso De imagem ainda Não uso Eu ainda não uso Mas a de texto Para mim É a melhor De todas Até agora O chat É acessível É acessível Você tem que saber português Você tem que saber português Você tem que escrever E ajuda a pensar também Porque eu Tem que E isso Isso é uma coisa Que eu acho Que vai acabar Mudando muito Na educação É isso Agora A habilidade importante Vai ser Pensar Pensar As perguntas Pensar As perguntas Explorar O tema E também Eu imagino Análise crítica Ver Perceber Talvez aquela resposta Do chat De EPT Nem sempre vai ser a melhor Vai ter Vai ter equívoco Vai ter alucinação Mas Tu saber julgar E saber fazer as perguntas Certo Tu consegue chegar Muito mais longe Mas tá vendo Como é que o grau De situação Vai ter que subir A barra vai ter que subir Cara É isso É isso que eu acho É vai ser a grande revolução É vai ser a mesma Revolução Do Do cara que mexe Com o poder Sim Mas tu acha que essa barra Vai subir Por conta da escola Ou As pessoas vão sozinhas Enxergando nisso Da mesma forma Que aprenderam A usar o Google Pra achar o que precisava É isso É isso E elas vão Naturalmente Tendendo a Aprender Tear o máximo É isso Pra sua realidade Eu acho que vai ser Natural É natural Só que o meu medo De algumas pessoas Que não tem acesso Que não tem a mínima ideia Do que a gente tá falando aqui Fica pra trás Fica pra trás Assim como Quando veio a internet Teve muita gente Que até hoje Tem dificuldade E aí Eu acho que isso Impacta muito As gerações Mais antigas E daí vem O que a gente Tava falando antes E Isso E talvez É um pouco Nossa responsabilidade Também Ajudar Isso Não deixar Não deixar Patear E No fim das contas Então Essa é uma ferramenta Que vai ter poder Pra as pessoas Mudarem a sua realidade Assim Num nível absurdo Vai Vai mudar Eu acredito Que a nova revolução O ideal Eu acho A nova revolução Usando IA E agora Eu tô vendo A aplicabilidade Porque IA A gente Trabalho A minha área de Dois Dois Mas Cara A gente Ninguém 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 Realmente O cara Ele não Tá pensando Por mim Tomando Decisões Por mim É diferente Eu penso E peço Pra ele Tomar A decisão A gente Falou No texto Agora Escreve Um texto Assim Ele Escreve Pra mim Cara Ele Tomou A decisão Escreve Daquele jeito Mas Eu pedi Que até Tava até Começando Com a Não Lá Trabalha Com a Gente Falando Que ainda Não Chegou Nesse Ponto Daí A Pensar Por Ela Só O Eu acredito A Barra De Consciência Vai Subir De Sabe Conhecimento Vai Subir Vai Dar Um Salto E Me obedecer As pessoas Ficarem Pra Trás E Não Prestarem Atenção Nisso Porque Nem Todo Mundo Tá Na Página Que Nós Aqui Sim É Como Eu Chuto É Muito 5% Da Acho Que A Disparidade Vai Cair Rápido Se O Pessoal Não Se Ligar E Aí Talvez Na Nossa Bolha Tá Todo Mundo Olhando Pessoal De Software Tá Todo Mundo Acompanha Notícia De Tecnologia Parece Que Tá Todo Mundo Usando E De Fato Acho Que Se for Nos Estados Unidos Pelo Número Lá Tem Um Negócio Assim Que Sei Lá Praticamente 90% Dos Jovens Já Tava Usando De Alguma Forma O Chat EPT Na Escola Que Seja Pra Ajudar A Fazer O Trabalho De aula Então Lá A Penetração Tá Muito Grande Agora Em Países De Desenvolvimento A 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 Que Se Chegar Lá Acho Que É Uma Oportunidade Gigantesca Se Põe Dar Saltos Gigantes Sabe Agora Se Não Chega É Cara O Gap Tende A 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 Sério? Porque é perigosíssimo. Perigosíssimo. Ficamos em engenharia. Tem guerra civil? Não! Enfim, tem países lá em guerra civil até hoje, né? Até hoje, cara. Então, não segura nada com dinheiro, cara. Não segura nada com dinheiro lá. Então, montava-se até pequenos bancos. Pra poder ajudar a sociedade num problema que era semelhante. E aí, virou o fintech que tinha o olho aí. Se recombar, e aí começou as coisas gigantescas. Foi criado na África. Cara, e tá lá o gapzão lá de desigualdade social? Por isso que eu penso muito. Brasil. Chaque APT, Brasil. Vai subir o sarrafo aqui de conhecimento. Olha o gap que a gente tem gigantesco. Vou dar um exemplo meu. Tava lá no escritório. Eu tava participando de uma reunião que... Ela por si só, ela já... É pra algumas pessoas, né? Foi o ano passado. O cara que tava arrumando o ar-condicionado, ele tava no meu ar... Ele tava no meu ambiente ali. E eu tava ouvindo pelo computador, eu tava sem fone. Tava só eu lá. Deixei no... No alto-falante do computador. E tava o cara falando... Tava o diretor lá, o presidente... Ele tava falando sobre... Economia. Só que, pra mim... Era mais do mesmo assim, cara. O que ele tava falando... Não estava me agregando. Sabe? Porque, na minha cabeça, ele tava falando que eu já sei. O cara do ar-condicionado tava ouvindo. Ele tava arrumando o ar-condicionado. Era o dono da empresa do ar-condicionado. Ele lá em cima trabalhando, fazendo a limpeza. Quando acabou... O cara desceu e fui perguntar quem era. Ele tava falando... Não, esse cara é o presidente aqui da companhia e tal. Ele falou... Nossa, ele foi um negócio tão bacana aí que eu não tinha pensado nisso. Pai a luzinha aqui, ó. Puff! Falei, cara... Olha a bolha que eu tô vivendo. Olha a bolha que eu tô vivendo. E olha que eu... Cara... Um lado... Um lado... Embaixo. Mas olha a bolha que eu tô vivendo. Que o cara precisou... Tirar o fone do computador. Que o cara ouviu. Sobre a economia. O básico. O básico, cara. O cara tá falando básico. O básico do básico, cara. Então, o cara era novo. Então, por que eu tô falando isso? Chat e o PT. Tem gente que tem dificuldade de usar... Windows. Windows, hein? Se você falar Linux e iOS... Isso errou. Não sabe nem o que você tá falando. Não tem a mínima ideia. Imagina esse cara recebendo informação que ele vai ter que se destruir melhor. Ou tem um robôzão aí fazendo pra ele as coisas pra ele. A quantidade de gente que precisa de... Sabe? Você acabou de falar, né? Aprender a pensar. Hoje, a gente não é ensinado a pensar. Não é ensinado a responder, você falou. A gente não é ensinado a responder, não a pensar. A perguntar e um ou outro, né? Sei lá. Dois por cento consegue questionar de maneira legal, assim, né? E, cara, eu falo isso líquido também, cara. A maioria das pessoas que eu converso é como que eles se colocam em discussões. Eu falo, cara, faço as perguntas certas. Só que a gente não foi ensinado a fazer perguntas certas. Não foi ensinado a fazer perguntas certas. A questionar de maneira legal. Porque questionar sempre foi um negócio meio ali na... sabe? A questão é muito ruim, né? Tem cara que é questionador. Depois que a gente começou a dar valor pra isso, né? Eu vejo isso há pouco tempo, né? Eu entendi o valor aqui de pessoas que questionam muito, né? Tem um... Eu não lembro agora quem é, mas eu vou tentar descobrir pra colocar o link depois. Um show de alguma empresa grande, IBM ou... Eu não sei. Quer dizer que... Computador... Máquina... Feito pra responder. Humano... Feito pra perguntar. Perguntar. Né? E a gente tem... Acho que desde a revolução industrial ali que vem da escola formando o robozinho, né? O robozinho, né? Que é formando as pessoas pra responder, pra fazer atividade mecânica, pra obedecer, né? Obedecer. Não pra ser criativo em... Grande massa. É, isso aí. E aí eu acho que o GPT acaba sendo uma ferramenta que... Tu tira o máximo dele sabendo perguntar melhor. E quanto melhor você pergunta, melhor as respostas que você recebe. Vai voltar na interpretação do texto da quarta série. Sabe? Mas aí eu acho que tem uma diferença porque a aula da quarta série de interpretação de texto era chata. E eu acho que quase todo mundo concorda com isso, né? É verdade. E uma coisa interessante é que conversar com o chat de PT, assim, ó... Obviamente algumas pessoas têm um susto. Mas, assim, o que eu vejo, assim, de todo mundo que usa meio que se apaixonando, assim. Porque é como uma que passa a ilusão que tu tá praticamente conversando com uma pessoa, né? E tu consegue direcionar ele muito fácil pra te ajudar, né? É aquela coisa que tu tava falando. Ah, cara, eu preciso comunicar uma coisa com mais jeitinho, assim. De uma forma mais tranquila pra pessoa que não seja agressiva, né? Ele vai te ajudar a fazer isso. Agora, se tu quiser fazer o contrário, talvez ele vai dizer assim... Ah, melhor não ser agressivo, né? Vai dizer, não, mas eu tô precisando porque não sei o quê. Ele vai saber fazer. Pra ajudar a ter ideia pra negócio. O que que tem de gente aí, como mostrando vídeo no YouTube agora, de... Cara, eu tenho cem reais. Como que eu faço pra transformar esse mil? Não é? E, cara, a ideia de empreendedorismo, ó... Tem gente abrindo a empresa aí, ó... Ah, agora eu faço item de bambu. Sei lá, caneca de bambu, alguma coisa assim, que vende pra um público específico. E o pessoal... E tá dando certo. Saca? Imagina isso aí na mão de quem precisa, de quem tem pouco. Cara, que instrução, cara. Instrução. Isso é instrução. Quando que um cara vai... Esse cara que pensa nisso. Perguntar... Como é que eu posso falar com 100 reais? É um cara que tá instruído. E, cara, eu tenho 100 reais e eu vou perguntar com esse negócio aqui. Sem ele pensar muito... Cara, eu acho que eu vou me aliar nisso aqui. Instrução, instrução. Por isso que eu falo que a gente vai precisar muito ter um investimento nisso. Algumas pessoas defendem que isso tem que partir do governo. Outras pessoas... Eu acho que, cara... Isso devia, talvez, vir da escola. Vim da escola. Mas aí tem que ter uma evolução muito doida nesse momento, né? Os professores vão ter que se reinventar? Cara... Que é um negócio do povo. Que é um negócio do povo. A minha geração não lê. Minha leitura, cara. A minha geração não lê. Eu estou começando a ver alguma geração, normalmente, aí que também não lê. Também não lê. Não lê, não lê, não lê. De leitura mesmo. De pegar um livro e ler. Raríssima, né? Na nossa bolha, todo mundo lê. A nossa bolha é natural. O livro você leu. A gente sempre tem uma referência de um autor, de um antigo. A gente tem. No Jiu Jitsu, você acha que eu vim ir lá no projeto? Ninguém, cara. Ninguém, ninguém. Né? Ninguém. Ela é minha filha, que a mais velha gosta. A mais nova também gosta de um romancezinho lá. A Anne, não sei o quê. Elas gostam, sim. Pacey Jackson. Elas têm essa cultura. Acho que o que me lê lá, ela está consumindo. Mas, cara, tem muita gente, muito amigo meu, que não lê nada. Qual que é a base de instrução, cara? É você conseguir ler alguma coisa e tirar proveito daquilo ali, né? Você lê, entender e adaptar, enfim. A gente não está passando por esse aviso de leitura, cara. As pessoas preferem ler notícia ruim, eles adoram, entendeu? Mas lê algo pra te instruir, pra te fazer benefício, cara. Pegue nossos escritores brasileiros. Qual que é o nosso âmbito? Qual que é o nosso âmbito? Qual que é o meu âmbito? Qual que é o meu âmbito? Eu não entendo porra nenhuma que eles querem ler nada. Autoajuda. Autoajuda, cara. O gênero mais vendedor no mundo, provavelmente hoje, mas não. Mas é... E as outras coisas que me ajudaram a crescer, sabe? Pode fazer a massa cinzenta aqui do poder criativo ali. Pô, a gente estava falando de filosofia agora ali. Um ou dois? Um ou dois, assim. Apesar que agora, com a internet, a galera tem gostado. Aquele professor lá que ficou. O Clóvis, o nosso filho, o Carval, o Cantela. Só um grupinho ou... Estão colocando a sementinha, né? A sementinha do pensamento, né? Que adoro, inclusive. Você vê que eles estão começando a fazer alguns seguidores, algumas pessoas querendo leitura, né? Cara, mas ainda é muito pouco. Quanto a gente tem no Brasil de população ali? Quase duzentos milhões? Duzentos milhões. Pega aí quantas pessoas realmente... Porque esses caras estão bilionários, né? Ficando com alguém o que esses caras escrevem. E eu acho que eles não estão bilionários. Não. Deviam estar, né? Entendeu? Deviam estar, né? Mas é... Entende? É isso, cara. É o livro que esses caras escrevem. Somos todos canalhas do Clóvis. Do Clóvis. Fala muito de conceito de humanidade. Fala muito dos pontos de ser canado, né? Um ótimo livro. Fala, cara. Vê se ele me deu para que gostaria. Tá vendo? Você linka as coisas, né? E ali a gente traz um pensamento, assim, muito bom, né? Traz um poder de autoreflexão, ética, vivência. Cara, os caras não estão livres. Tem um livro pra cacete publicado ali e não conta. Quer dizer que a nossa sociedade não lê. A nossa sociedade não está se excluindo. Estamos cada vez mais fracos porque a gente precisa de autoajuda. Vamos dizer que... E nada contra autoajuda, né? Porque autoajuda transforma a vida de muita gente também. Cada um toma o remédio que precisa, né? Ok, né? Mas só isso me assusta. Isso ser o top 1, a gente me assusta. Te preocupa que, justamente, quem não tem instituição, o pessoal que talvez era analfabeto, teve que abandonar a escola nos primeiros anos. Talvez não vai ser capaz de usar o chat GPT, que é justamente a ferramenta que ela mais precisava nesse momento. É isso, cara. E aí, como é que essa pessoa vai se mantendo daqui a 10 anos? Vai ficar 10 anos, cara. Como é que eu vou contar? Porque assim, ó... Se a gente pegar a do meu pai, né? O interior do meu pai está forte de lavoura. Lavoura, lavoura... Hoje tem uma máquina que faz o trabalho de uma semana em hora. Passa a máquina lá colhendo, passa a máquina pulverizando, enfim... E essa turma que trabalha lá e sustentava a casa como? Tudo o quê? O avô fez o quê, né? Pra mudar. Tanto que a migração do meu pai do Nordeste pro Sudeste, que era manual por isso. Foi uma industrialização das coisas que era manual. Virou industrial. Reflexo. Teve que sair da cidade de Limónia e descer pra uma capital. Por isso que eu fico falando, cara... Instrução. Como é que a gente está preparando as pessoas pra um chat GPT? Porque a empresa que está por trás, ela quer lucrar, né? Ela quer a parte. E ela está olhando para os benefícios desse negócio. Mas o impacto que isso causa em uma comunidade, na sociedade... Cara, as pessoas tem que estar olhando. No nosso, no Brasil, que a gente regula, a gente quer aprender as coisas, mas... Que eu também acho que não resolve, mas como é que prepara as pessoas pra que vai vir isso aí? Tira o proveito, né? Tira o proveito dessas coisas, cara. A gente fala daquela smart city, né? Smart city, inteligentíssima, né? E... Sim. E... Eu estava vendo um podcast lá. Estavam me entrevistando o Sam Altman, que é o senhor lá da OpenAI, né? A empresa que fez o chat GPT, né? E aí... A fala dele, assim, em relação a... Tipo, vai ter emprego de programador, né? E aí o programador vem ter muito na nossa área, né? Desenvolvedor de software, né? E... Ele disse que não. Porque, né? No caso dessa área específica... Talvez um programador consiga ser, tipo, dez vezes mais produtivo usando GPT no dia a dia. É comum, né? E... Só que... É uma... Justamente é um setor que tem demanda, que provavelmente se tiver dez vezes mais produtividade... Ninguém vai perder o emprego porque vai desenvolver dez vezes mais software. Sim. Talvez mais barato, mais competitivo. Mas isso não é verdade pra um monte de outras profissões, né? Então, talvez... A gente está justamente numa bolha que pra nós é muito bom isso, né? Muito, muito bom. Mas tem muita gente que está... É... Talvez aí na... Na beira... Do precipício. Profissional. Aí vai ter que se reinventar. Isso aí vai ser um impacto enorme, né? Sim, aí vai ter que se transformar por... Eu vi algumas coisas... Tudo acompanhado, cara. A própria máquina da fotografia, cara. Virou tudo computador. Então, quem tem magro da fotografia... Tem uns caras que são líderes e a gente adora aquilo. Mas é? É, cara. Sustenta. Não se sustenta. O cara que dá uma opção inteiro. Aquele quebrava o tempo todo. Tinha que dar um tapinho. Tem gente que adora essa turma que usa hoje como hobby. Turma que hoje usa é hobby. E o próprio cara acaba aprendendo a arrumar aquilo. Porque não tem mais o que levar. Essa profissão morreu. Já era, cara. E estamos falando de... Eu estou há 20 anos... Poder não ter... 25 anos atrás? Por aí? Tinha? Uhum. Mas... Não tem mais. Acabou. O chat de APT está chegando. Eu acho que a gente tem que se instruir. Preparar essas pessoas para usar isso da melhor maneira. A melhor maneira possível, cara. Eu vi um tempo que estava usando lá para escrever uma petição. Um negócio assim... Melhor é o texto da petição, né? Pô, é o negócio assim? O cara usou lá. É, eu achei um uso legal para caramba. Estão usando bem, cara. Estão usando bem. Estão usando bem. Nossos piorros aí. Escrevendo histórias de tarefa aí. Estão escrevendo. É. Maravilhoso. Escrevendo lá. Os aceitos. Os temas de aceitos. É. Tudo lindo, cara. Estão escrevendo bonitinho. Use, cara. Claro. Prova de conceito. Teste rápido. Escrevendo. Eu tenho um tema na minha cabeça. Foi o primeiro teste que eu queria fazer aí, né? Eu queria escrever alguma coisa. Eu quero botar alguns pontos e quero saber como escrever isso legal. Cara. Eu quero o teste que eu queria fazer quando eu queria. Sim. Cara, nos últimos meses eu tenho... Desde que saiu, acho, pelo menos de janeiro pra cá. Uma coisa que eu tenho dedicado um tempo a explorar, assim, de todas as formas possíveis que eu posso incluir, talvez no meu dia a dia, tanto profissional quanto pessoal, que eu te aproveito, né? E vai desde ajudar a planejar a finança, de melhorar, cara, reduzir um tempão de toda atividade chata que tem no trabalho. Sim. Eu matei. Eu matei. Tudo que é manual, ajuda a preparar a apresentação. Eu matei em duas horas, cara. Eu tinha que avaliar 45 pessoas. Eu matei em duas horas, cara. O que eu sabia... Só faz isso de eu levar o quê? Dois dias? Mais. Mais. Até você escrever, apagar, revisar. O que eu fiz? Eu clusterizei as pessoas com o mesmo top. Eu queria escrever. Fulano, fulano. Deu uma clusterizada assim. Eu quero falar isso pras pessoas, isso pra gente, isso pra gente. Essa explicação aqui é única. Cara, joguei ele com uma técnica boa. Escreveu muito pela top. O que eu queria colocar, eu só botei os tópicos pra ele e vou poder descrever. Pronto. Pronto. Eu lendo e achei maravilhoso. Falei, cara... Claro que as pessoas que vão ler o que eu escrevi lá não vão ter a mínima ideia do que eu. Boa. Vamos fazer. Mas o que importa no fim das contas é que tu tá comunicando o que tu queria e talvez melhor. Perfeito. Muito melhor do que eu. Muito melhor. E lendo aquilo ali também tu acaba aprendendo mais sobre como comunicar isso no futuro. Sim. E vai ser mais redondo, né? Próxima vez. Inclusive eu aprendi a me comunicar. Lendo aquilo ali. Nossa. Podia ter dito assim. Assim assado. Eu também pensei nisso aqui. E olha que lemos lá empatia certiva. Tudo lindo. Mas, cara, na hora da prática ele descreveu e foi melhor que eu. me economizou. Me economizou. Semanas, cara. Semanas de trabalho. Horas. Vamos lá. Duro ali. Matei. Próxima tarefa do dia. Próxima atividade que você fez. E, cara, vai ter muita pressão. A gente vai ter uma, provavelmente, uma inundação de conteúdo também gerado por IA, né? Tem uma preocupação de muita gente que é... Cara, daqui a pouco a gente vai chegar ali na Amazon. Não, mas daqui a pouco a gente vai chegar na Amazon e vai ser difícil tu achar um livro escrito de uma pessoa que não tem IA junto ali no meio, sabe? Teve um caso que eu tava vendo que nos Estados Unidos é muito comum, assim, tem aquelas revistas que publicam contos, né? Contos de ficção científica, contos de fantasia, revista especializada, né? E eles pagam comissão por conto, né? Por palavra, comissão, né? Então, assim, todo o escritor ou aspirante, escritor profissional, começa por ali. Contos. Mandando contos e daí, tipo, manda uma vez, recusa, manda duas, manda dez, na décima foi aceito. Numa dessas o cara acaba estourando. Só que o que que é o problema agora? As revistas pararam de aceitar porque de dezembro pra cá eles costumavam receber, tipo, 100 propostas por mês. Agora eles estão recebendo dez mil por mês. E eles não conseguem nem diferenciar o que que foi uma pessoa que escreveu ou não. Eles vão ter que rever as políticas, vão ter que rever tudo como que é o foco, sabe? Então, para a criativa vai ser um problemão, né? Para, talvez, pelo menos, tudo que é feito de forma mais T adicional, né? Aí, que entra também na parte depois de imagem, né? Tu comentou que não usou muito, mas tu deve ter visto ali que as ferramentas estão absurdas, né? Maravilhosa. Essa que tá na TV aqui, tu acha que eu paguei alguém pra fazer? Tu acha que eu desenhei isso aí, né? Cara, eu escrevi um prompt de duas linhas e mandei gerar várias e várias propostas em cima daquele prompt. O prompt é tipo assim, ó, duas pessoas olhando, sei lá, o fim do mundo, tema de exploração, né? O abstrato e algumas coisas assim, sabe? E saiu, cara, e olha só o que que saiu aqui, né? O que que eu fiz? Photoshop daquele cantinho ali, ó. Né? O nome do podcast é o microfonezinho. Eu economizou... Economizei dinheiro. Dias. Dias de até... Cara, não ia sair. Não ia sair. Não ia sair. E agora, isso aqui é preocupação de quê? Normalmente, se não tivesse essa ferramenta, talvez eu tivesse pago algum artista pra fazer uma imagem de capa, uma logo, e depois vai. Mas aí tem um... Esse também, eu fico aqui pensando muito nisso, assim, nesse poder criativo das coisas. Cara, a gente, como ser humano, a gente tem atividade. Uhum. Isso lá, tatuagem. Cara, querendo ou não, o tatuador pensou nisso aqui, né? Não, ele tá lá lá, pensou em como botar aqui. Ele estudou som, né? Nós temos uma coisa aqui. Cada desenho aqui tem um significado. Tanto aqui como na terra, tem em outros lugares aqui, mas... Ele sabe cada coisinha nisso aqui. Cara, se eu botar um impressor, então, pra fazer, pedir pro cara fazer isso, como desenho e tatuou, será que eu tô matando esse tatuador da vida dele? Eu já vi que existe inteligência artificial já pro jeito da tatuagem, sabe? Não, isso aí vai ser verdade. Isso aí vai ser um... É uma coisa interessante, porque, de certa forma, você tá democratizando o poder criativo. Vamos dizer assim, as pessoas têm o poder criativo, elas não têm habilidade, talvez, de executar, né? É, mas aí o dom do cara mata, né? Porque, de certa forma, o cara tem um... Assim, ele tem um baita dom, assim. Eu considero ele o cara... Que é dom, cara. O cara é meio cego, tem estraviro, e não enxerga direito. Foda. Entendeu? Eu acho ele maravilhoso. Será que eu não vou matar essas coisas com... Será? Pois é. Isso. Aí tem uma discussão, você não vai... Porque o que é que acontece? Aí você pode dizer assim, cara, agora você deu o poder pra qualquer pessoa... Sim. É isso, assim, você tem que ter o... Sei lá, a fagulha, né? A fagulha da ideia, mas talvez sem colocar o esforço todo que um artista tem. Aí, daí... E aí você diz assim, ah, mas eu sou um artista porque eu criei isso aqui. Aí, ah, é um artista. Eu trabalho em conjunto. E qual que é o trabalho do artista, no fim das contas, né? Ou o cara que antes fazia tudo... O cara levou anos, décadas, assim, pra dominar uma parada. E agora, talvez, por conta disso aqui, não vai mais conseguir ter renda. E o pessoal não quer mais pagar por alguma coisa que é praticamente de graça. É. Então, assim, vai dar uma disrupçãozinha complicada. Isso é. Né? Nesses trabalhos criativos, né? No pensamento filosófico. Tá indo nesse... É pra escritor, isso vai ser um problema. Com o tema mais escritório, né? É, não sei, vai mudar a forma como é feita a coisa. Tipo, toda a economia que tem em torno dessa parte criativa, isso é uma coisa interessante, né? Porque já, assim, sempre se achou que as IAs iam automatizar primeiro o quê? Todos os trabalhos que são manuais, né? Ah, os carros vão andar sozinhos, não vai mais precisar de caminhoneiro. O... Né? Não vai mais precisar de secretaria no fim das contas. Do jeito que desdobem as coisas, acho que meio que surpresa pra todo mundo. É que é justamente a área criativa que tá sendo ameaçada primeiro, no fim das contas, né? É o contrário, né? É o contrário que, assim, desde os anos 60 já tinha essa ideia de que, não, primeiro vai ser as coisas... Porque o criativo não é domínio da máquina. A máquina, né? No fim das contas, se tu for... Era o contrário que a gente ensina a fazer. Tipo, ah, eu tenho que ensinar pra fazer agora, não. Agora, me dá alguma coisa aí que ele toma. Sim. É, e agora... Caio, vai tá entendo aí, o Microsoft tá colocando no office, em tudo que é... Todo aquele ferram... Empresa, na verdade, tão correndo pra enfiar isso aí no meio. Ah, notícias. Aham. Pessoal. Ele levantou uma notícias, ele escreve a ata, a ata, e escreve os pontos que... Já tá liberando isso? Ainda não. Mas tá penteado, né? Tá penteado. E o resumo do que já aconteceu. Imagina a quantidade de reuniões e de significantes que você teve que essas energias vão falar. Sim, e depois você vai poder pegar e perguntar pra ela assim... Um dia eu teria todas as reuniões que eu podia não ter feito. Né? Cara... Isso. Olha, isso aqui... Vocês não chegaram nem a mim. Olha, isso mal chegou. Olha aqui. Eita, tá mais pertinho, né? Tá chegando lá, já. Tá ali, tá lá. Não deu aí. Não deu aí. Não deu aí. Não deu aí. Mas... Essa... Enfim. Não sei. Discussão. Discussão. É... O que que... Que conselho você daria pra pessoal jovem que talvez tá em situação difícil ou desfavorável e que quer ter talvez uma vida melhor e uma vida pra se orgulhar? Cara, depende do que a vida pra se orgulhar. Mas vamos lá. É... Vai no momento. Cara, tudo depende assim. Na minha cabeça. Se eu tivesse como... Se eu pudesse falar pra mim mesmo lá atrás... Tá? Se eu pudesse falar pra lá atrás. Cara. Instrução. Se prepare sempre. Não perca tempo fazendo coisa que não vai te levar a nada. Cara. Não perca tempo. Muito cuidado com algumas decisões que você vai tomar. Muito cuidado. Tente pensar um pouquinho fora do teu contexto. E procure pessoas que chegaram aonde você quer chegar. Mesmo que você não saiba aonde você quer ir. Mesmo que você não saiba, cara. Procure pessoas que... Sabe? Que tá um pouco fora da tua casinha. É meio... Por cima. Mas, cara. Pensa só. Você vive aí... Sei lá. Onde você tá vivendo? Qualquer favela aí. Saia desse... Tem que sair desse mundo. Aquele mundinho. Aquele quadrado. Cara. Sai desse cara que a gente vê um pouco mais além. Sabe? Um pouco mais ao longe. E se prepare. Cara. Se prepare, cara. Se prepare mesmo. Se você quer ser de tecnologia igual a gente é. Se prepare. Sabe? Aprenda. O que a gente tá falando aqui de chat de bebê. Linguagem e programação mesmo. Que é lá. O chat de bebê mate. Mas... Aprenda, sabe? Leia bastante coisa. Saia um pouco da casinha. Sabe? Aprenda, aprenda. Porque a oportunidade vai chegar uma vez só. É uma vez só. E ela chega e passa. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado, cara. E... Principalmente as pessoas que vivem em situação aí de vulnerabilidade. Que não tem esse contato. Cara. Celular tá aí na tua mão. Eu sei que você tem um celular. Eu sei que tu não tem. Use esse cara. É o pouquinho que você tem que mudar. E quando chegar uma oportunidade, cara. Ela vai chegar uma vez só. Aproveite. Sabe? Esteja pronto. 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 As pessoas vão ter dificuldade em te dizer não. E não tem dificuldade em te falar não. Está aí, cara. Sabe? Se prepare muito. Eu, infelizmente, demorei em entender isso. Demorei. 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 Tentei muito. Demorei. Ah, tá bom. Ah, inglês? Pra quê? Eu moro no Brasil. Eu falava isso. Pra quê? Eu moro aqui. De repente eu entro em tecnologia. E hoje eu falo logo. De repente eu falo logo, né? E hoje? Pô, estou com 38. Estou tendo que correr atrás. Eu estou alunando e nem pouco. Correr atrás da porcaria do inglês. Que ficam nos altos e baixos. Eu me esqueço. Volto. Eu vou ter traduzido. Né? Eu tive um retrocesso. Eu tive... Por quê? Muita... Uma certa ignorância minha de passar agora. Cara, eu podia só desenhar esse negócio. Sei lá. Uma música. Ele quer. Ele tentado ler um livro. Um inglês. Ele faz na mão aí. Sabe? Ele dá um jeito, cara. Ele quer dar um jeito nas coisas. Né? Esse aí eu não vi. Hoje eu falo mesmo. É isso. Vai ficar aí. Mudar de vida... Todo mundo consegue, cara. Todo mundo consegue. Se realmente querer mudar. Não vai ser fácil, não. Vai ser duríssimo. Vai ser duríssimo. Porque pensa. Você vai ter que sair... Aí eu vou usar uma coisa ali. Da tua zona de conforto. Vai ter que sair da tua zoninha ali. Eu... Sabe? Ah, eu consigo fazer isso aqui ou até aqui. Não, cara. Dá um passo além. Você vai ter que dar um passo além. Vai doer um monte. Às vezes. Se você passar além. Tem um buraco. Você vai cair. E aí? Como é, cara? O máximo de mesminha, né? A gente tá falando aqui. Assim, né? Cara, tem que você levantar e começar. Tudo de novo. Não deixa passar. Você vai passar uma vez só. Não vou passar, cara. Você tá pronto ali. Pronto. Vai. Vai. Só vai. E também não se concentrar com um pouco também, né? Cara, se... Sabe? Você vê o trabalho de ir mais além, sabe? Um pouco de... Sonhos e ambição. Ambição, cara. Ambição é uma coisa boa, cara. Ambição é bom, cara. Ambição é diferente de... Ganância? Ganância. É muito diferente, eu suponho. Tem que ter ambição, cara. Tem que querer que as coisas... Sabe? Chega longe. Eu uso... Tem um exemplo aqui. Também não vou falar nome. Mas... Aqui em Blumenau, tem uma escola maravilhosa. Eu acho que não tem necessidade das crianças estudar uma escola particular. É uma minha opinião. Que, cara... A cidade é boa. Tem um colega nosso que trabalha pra gente e eles estudaram nessa escola. Ótimo, inclusive, né? Os caras fazem faculdade aqui, cara. Que ambição que esses caras têm? Os caras estudaram na melhor escola da cidade. E fazem faculdade aqui. Não estou desmerecendo a faculdade, não é disso. Esses meninos, né? Pra ser, tipo... Nossa! Nossa! Eu tô com uma... Sei lá... Cientista de qualquer coisa ali, sabe? Que vão estar fora daqui, sei lá. Ou representando a gente num... Um negócio aí... Monstro. Não, cara... Eu, olhando isso... É isso, sabe? Então... A diferença desses caras... Assim, eles têm todas as oportunidades... Pra se tornar um cara gigantesco... Pra pessoas gigantescas... Não aproveitarem... E a turma que tá aqui embaixo... Que tá lá à margem... Que não tem as oportunidades que esse cara tem... Também se limita... Aquele cantinho deles, cara... Ah! Eu tô... Sei lá... É isso aqui... Vou ganhar um salário mínimo... Não, cara! Tô sério, cara! Sabe? E assim, ó... É... Bem mais precioso que a gente tem... É tempo, cara! Tempo! E quando você toma decisões legais... E consegue ter... Benefícios... Porque você vai colher no futuro... É tempo! É isso! É tempo! Então... Hoje a gente trabalha numa empresa... Que sexta-feira, depois de meio-dia... É dedicado à saúde mental... Estudo... Né? E... Trabalhos ali... Que você pode tomar a decisão... Se quiser... E mudar esse tempo... Olha o que eu tô falando... Trabalha numa empresa... Que me dá tempo... Sexta-feira... Tempo! 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 Então... O dia que eu tiro... Melhor benefício que uma empresa podia dar... Cara! Meio-dia a gente para... Puta! Essa semana a gente tá fazendo um projeto novo lá... A gente tá... Voltando aí pra fazer um projeto legal lá na companhia... Que a gente juntou... Eu, Edson, Lucas e o Ianzinho... Pra gente criar algo legal aí... Olha isso, cara! A gente tá criando... Um produto! Juntando... Quatro caras... Trocando uma ideia... Tem as meninas... Que fazem parte também... Que a gente... Toda segunda-feira conversa e tal... Mas... Tempo! Eu só consigo fazer isso... E eles também... E eles também... Porque eu tenho isso hoje... Eu parei... Eu trabalhei... Faculdade... Não sei o que... Ralei pra caralho... Um monte de coisa que eu tenho... Porque eu tive que estudar... Tive que sair... Tive que ficar sem dormir um tempo... E cara! O tempo sobrado... Virava noite... Virava noite... E aí... Tive que ver... Minha mulher que viu bastante jovem... Não dormia... Virava noite... Então, cara! Foi o... Espaço que eu criei pra ter isso... Então, tem esse... Você jovem... Que tá aí... Que tem... Saúde... Me dedica... Me dedica... Me dedica... Que o tempo vai passar... Acha alguém que te ensina... Eu canso de falar... Eu tô à disposição... Lá no retudinho... É só me chamar lá... Que... A gente bota no testinho... Principalmente... As pessoas que me chamam... Uma vez só... E não voltam mais... Então... Cara... Aproveita... Ainda tô aí... Tendo pra me ajudar... Daqui a pouco... Eu não tô com idade... Mas não... Eu vou plantar... Batata... Interior... De Santa Catarina... E... Não quero saber... De comprador mais... Não vou ficar... Vivendo de agricultura... E vou fazer minha cerveja... E meu whisky lá... E vou ficar quieto... Então... Um dia vai chegar isso aí... E tá mais próximo... Cada ano que eu faço... Eu acho que tá chegando... Um dia de aposentar... Hoje em dia... Vou fazer outra coisa... Vou comprar umas galinhas... Não quero saber... Mas aproveita... Aproveita... Enquanto tem tempo... Tem saúde... Tem medicação... Acho que a gente se prepara... Vai passar as coisas... Falando um monte aqui... De... Eu vou viajar... Que eu perdi... 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 É... É isso aí... Cara... Não é mesmo... Obrigado... Pelo... Pelo... Participação... Conversa rica... Quer aproveitar... Fazer um jabateu... Vou perguntar pro pessoal... Como é que... O pessoal te encontra... Encontra... Eu sei que tô ligado... Inclusive... Na rede social... Eu tô mais junto... O Instagram... É... O Spotify... Mas... Instagram... É onde eu uso... E tem um grupo... O podcast lá... Que é metatec... Lá no Spotify... Falando... De tecnologia... Basicamente... Algumas coisas... É tecnologia... Gestão... Gestão... Em tecnologia... Então a gente... Troca uma ideia sobre isso... E é podcast... É áudio... Talvez... Tem um vídeo... Talvez... Mas eu não quero não... Seja só áudio... Pra eu forçar... Não ter imagem... Pra eu conseguir explicar... Pra um JATGTT... Não... Me pegar... Por exemplo... Vamos sempre no áudio... Se tiver um IA... Com o áudio... Ele ferrou... Me inventar com outra coisa... Mas tamo lá... Então... Diego... S... Só que eu tô lá... Que sou o primeiro que aparece... E... Que é vale até... Que eu liguei no YouTube... No Spotify... E tô lá também... Isso aí... Obrigado... Até a próxima... Valeu...